Fala rapaziada, tamo ao vivo, Fala Globo Podcast, episódio 169, tamo crescendo, tamo ficando maduro e já tamo buscando 200 episódios aqui no Fala Globo, o canal bateu 992 mil, falta pouco pra um milhão vamos fazer um episódio especial na semana que vem, terça-feira, episódio um milhão do canal então já te deixo seu convite. Hoje, semana muito especial, tamo na semana especial da independência nosso bicentenário, então nossa agenda toda tá dedicada pra gente falar, vibrar em cima dessa temática nosso bicentenário, hoje 7 de setembro, um dia muito especial e com um convidado também muito especial tamo recebendo hoje o Guilherme Teófilo, general de exército, o cara é ó, 4 estrelas, patente alta tô até nervoso, cara, tô até nervoso, sacanagem, é um grande camarada que tá aqui, ó, com toda a humildade do mundo respeitando o canal. Já chamei de irmão, Globo, você chama até general de irmão? É, cara, é irmão então tá aqui nosso convidado, Guilherme Teófilo, general de exército da reserva irmão, tamo ao vivo, fique à vontade, muito obrigado aí pelo carinho com o canal, por ter aceitado o convite e tá aqui com a gente, queremos ouvir, tem muita coisa na tua história, nem tive a ousadia de apresentar porque eu tenho certeza que eu ia me embolar, então, por favor, essa câmera é sua Bom, boa noite, Glauber, boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem nessa noite de hoje em comemoração ao nosso bicentenário da independência tivemos hoje essas festividades maravilhosas em todo o país e é uma grande honra estar aqui no Fala Glauber pra conversar com vocês e aqui tá o Guilherme Teófilo, um cidadão brasileiro que teve uma vida bem dedicada às forças armadas mas que hoje já passou pela área da política, pela área da segurança pública e estamos hoje chefiando um instituto de combustível pra combater a ilegalidade nesse setor tão lucrativo pra nação brasileira então tô à disposição, vamos puxar essa conversa e fique bem à vontade, João, pra perguntar o que você desejar muito bom, muito bom, é isso aí eu confesso que o canal foi evoluindo, né a gente foi tendo experiências novas com convidados e eu ficava um pouco nervoso, né recebi nosso primeiro general, foi o Rocha Paiva que foi um podcast excelente então, tô mais, já tô mais, como é que fala? mais cascudo, né, meu irmão então, hoje nosso primeiro general aí de exército e, como o senhor falou, né o senhor passou pela segurança pública o senhor foi o Senasco, né foi, foi o secretário nacional de segurança pública foi o secretário nacional em 2019, né em 2019 na entrada do governo atual do Jair Bolsonaro e também, fora toda a carreira lá comandante militar lá da nossa Amazônia, né é Forças Especiais, né então, rapaziada que gosta do tema comando as Forças Especiais que temos aqui é pequeno paraquedista também muito bom é requisito pra ser Forças Especiais sim, verdade, pô, muito bom verdade, não tem como tem que ter o comandos e o paraquedista e o paraquedista e também desenvolveu a carreira ali bastante ali pela Amazônia e Senasco agora tá na missão lá dos combustíveis que dá um podcast sensacional também vamos programar, né porque a energia e o gás aí, né, cara é gás e energia, o nosso solo tudo isso aí tem muita coisa que a população não sabe nosso podcast a gente tenta pegar tudo que é crime então também cabe aqui no podcast vamos conversar meu irmão bicentenário fala pra gente aí em questões históricas deixa esse conhecimento com a gente a tua família, esse sobrenome também tem uma questão histórica, né tem tem vídeo no YouTube aí dizendo que o senhor veio de Dom Pedro que é a família e tal que usa a barba como é que é isso aí? conta pra gente aí, por favor bom, vamos começar falando um pouquinho da história, né que nós estamos comemorando o bicentenário e pesquisas foram feitas aí 40% da população brasileira não sabia nem que era o bicentenário da independência, né então a gente vê as escolas hoje desvirtuando um pouco a nossa história alguns historiadores, alguns escritores e eu digo que a nossa história é muito rica e muito bonita o Brasil começa em 1500 com a nossa descoberta, né Pedro Alves Cabral chega aqui com suas naus e ficamos aí praticamente três séculos como colônia de Portugal mas tivemos atos importantíssimos heróis nacionais que são esquisitos nós tínhamos um tratado que limitava o tamanho do nosso país chamado Tratado de Tordesilhas e esse tratado ele foi quebrado assim foi rompido pelos bandeirantes e hoje a gente vê algumas cenas que são até hilárias como pessoas em São Paulo querendo denegrir a imagem uma estátua de um bandeirante que é um herói nacional que foi quem nos legou esse tamanho desse país enorme então começa ali o país cresce por causa dos bandeirantes e esses três anos em que nós fomos colônia três séculos, perdão, de colônia de Portugal muita coisa foi feita aqui vários ciclos aconteceram o ciclo do café da cana-de-açúcar do pau-brasil que foi o primeiro isso foi dando uma maturidade a essa terra brasilis até nós chegarmos a 1808 que eu digo que é uma data muito importante que é quando Dom João vem com a família real para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte e com isso o Brasil é elevado a uma categoria de Reino Unido isso dá um outro status a essa nação Brasil nós já somos agora Reino Unido a Portugal e Algarve então eu digo como um fato muito importante a vinda de Dom João com a família real para a colônia, para o Brasil isso é um marco depois nós tivemos o fico do nosso príncipe regente Dom Pedro I quando se negou a voltar para Portugal e culminando com a nossa independência em 1822 no dia 7 de setembro a margem do Riacho de Piranga daquele fato histórico e aí cresce de importância duas pessoas uma mulher que é a princesa Leopoldina e José Bonifácio que é o patriarca da independência que praticamente foram os grandes mentores intelectuais da nossa independência então isso é bom que se cultui José Bonifácio não tem uma estátua nesse país é necessário que a gente cultui porque até no exterior se encontra estátua desses grandes brasileiros artífices da nossa independência aí tivemos uma década de 1820 com muita guerra muita revolução até se consolidar a nossa independência então nós tivemos esse período muito conturbado nesse período até o final do século XIX a gente teve os grandes heróis os grandes patronos é Caxias o pacificador Tamandaré nosso herói da marinha nós tivemos aí também no início do século XX uma figura importantíssima para a nossa história que é o barão do Rio Branco que ganhou diplomaticamente ou praticamente o estado do Acre aumentou ainda mais as nossas fronteiras e é uma pessoa que tudo pela diplomacia e hoje nem sequer se fala mais no barão do Rio Branco essa pessoa é importantíssima já no início do século XX no século XX a gente começa a ter as revoluções do tenetismo tivemos a revolução liberal e aí começamos a ter movimentos revolucionários tivemos a época Vargas aqui também a criação da Petrobras então isso tudo nessa já no século XX que foi um século muito importante para nós brasileiros e tivemos os governos militares onde aconteceu o famoso milagre econômico a contra-revolução democrática de 64 em qual muitas pessoas se envolveram combatendo o comunismo muitos militares morreram eu cito aqui o sentinela do segundo exército hoje comando militar do sudeste Mário Cossel Filho que foi vítima de um carro-bomba que foi acionado por políticos que hoje estão aí no nosso país novamente ocupando o local de destaque quando nunca mais deveriam nem voltado para esse país nunca mais deveriam ter voltado e hoje estão aí então esse movimento conturbado mas que os militares conduziram muito bem e souberam a hora de sair e passar para a famosa nova república em 1985 que iniciou ali com o Tancredo e o Tancredo não chegou nem a assumir mas assumiu o presidente José Sarney e que vem até hoje nós passamos então isso é uma democracia isso nos orgulha esse país nos orgulha muito e nessa data do bicentenário nós só temos que nos orgulhar de ter esse país livre independente onde as pessoas podem falar podem ter o credo religioso que quiserem estão livres para fazer o que quiserem isso é que é importante então estamos vendo as realizações desse novo governo acreditando que muita coisa foi feita mas muito ainda tem para se fazer muito bom muito bom que excelente explanada resumo com tudo isso que aconteceu como o senhor citou nós tivemos um momento importante na nossa história e que foi feito em 1985 esses líderes hoje eles estão no poder em muitos estados ficaram por bastante tempo no poder do governo federal e ainda continuam tendo o tempo todo depois desses últimos 30 anos basicamente uma comunicação uma propaganda de difamação do nosso exército brasileiro então coisas como uma estátua de personagens importantes na nossa história e que conseguiu deixar de herança um território desse tamanho um território rico ele não é estimulado pela comunicação pela televisão nas escolas e aí quando chegam momentos desse como hoje 7 de setembro a gente olha as ruas cheias em vez da gente celebrar nós estamos criticando nós setores da sociedade da comunicação em que momento o senhor na tua visão entende que nós perdemos um pouco dessa vibração desse patriotismo dessa celebração pelos nossos heróis foi nesse período da república da nova república eu digo que sinceramente foi assim que os militares entregaram o poder houve uma preocupação aqui que não acontecesse o que houve na Argentina no Uruguai que era o famoso revanchismo então tudo se justificava não o exército não se mete o exército é o grande mudo o exército fica calado nós não podemos mais falar de política isso e isso foi limitando um pouco e eles foram crescendo e eles dominaram um setor importantíssimo que é a educação as universidades federais as escolas públicas então isso foi num crescente em que houve uma verdadeira lavagem cerebral na nossa juventude e os valores de patriotismo foram esquecidos você colocou a multidão hoje de verde amarelo nos enche de orgulho porque o verde amarelo saiu da mídia o verde amarelo saiu da só tinha verde amarelo na época da copa do mundo que a seleção brasileira ia jogar e se colocava uma camisa verde amarelo hoje não hoje tem esse orgulho em colocar o verde amarelo e sair à rua e balançar uma bandeira e colocar uma bandeira na janela do seu apartamento no prédio isso é muito bonito isso a gente vê nos Estados Unidos nas grandes potências o orgulho que tem o pessoal com suas instituições seculares eu fui aos Estados Unidos recentemente e eu fardado ainda como militar do exército e no aeroporto de Miami os civis falando thanks for your service eu digo não, mas eu não sou eu não sou americana não, mas você é aliado ao nosso país nós devemos aos soldados essa nação que nós temos aqui não aqui não se valoriza isso aí não se cultua esses valores porque a nossa juventude ela foi ela foi como eu disse teve essa lavagem cerebral dentro das universidades e das escolas públicas então quando a gente hoje vem numa escola cívico-militar isso é uma coisa fenomenal lá no meu estado no Ceará a gente tem uma escola batalha naval do Riachuelo que é uma escola privada que se utilizou dos valores militares e hoje é uma escola que não tem vaga para quem quer porque as pessoas estão atrás da disciplina da hierarquia da obediência da limpeza hoje você vai numa faculdade é tudo pichado aqui na UNB minha filha estudou aqui fazia vergonha a gente entrar em outras faculdades na minha Universidade Federal do Ceará a mesma coisa as pessoas não tem mais esses valores isso nós perdemos a partir da nova república com esses diversos governos ou de esquerda ou de centro-esquerda que foram se alternando no poder até vir uma mudança e essa mudança tinha que chocar como chocou porque senão não ia conseguir hoje está tudo mobiliado até o quinto escalão das repartições das agências nacionais eu que não saí da atividade porque fui candidato ao governo do Ceará também em 2018 participei da política vi o que é uma eleição no Nordeste depois fui para a Secretaria Nacional de Segurança Pública e hoje estou na área de combustível então o que eu vejo hoje é voltar a meritocracia ah tem muito militar tem porque tem mérito porque nós estudamos muito somos bem informados e o civil também tem muita gente com doutorado pós-doutorado pesquisadores que tem que ter e não ser aquele famoso que é I que indicou o partido X YZ ou porque apoiou uma campanha ou porque é fiel a um governante perfeitamente e quando eu coloco isso para o senhor quando a gente perde isso a gente vai formando gerações e vão formando gerações que não tem esse sentimento de amor à pátria de pertencimento a uma nação e a gente vai abrindo espaço para deixar de valorizar o que é nosso o que foi conquistado ao longo da história pegar esses 200 anos antes dos 200 anos desse bicentenário já teve movimentos históricos de homens que conquistaram o que nós temos hoje a gente coloca em risco a nossa Amazônia a gente coloca em risco os nossos interesses aí tudo que vem de interesse global ou de país vizinho ou de uma parcela do mercado o brasileiro hoje está aceitando está aceitando acredita que estão desmatando acredita que estão que não dão atenção para os nossos índios que não dão atenção para o nosso povo e daqui a pouco é cada um por si cada um por todos e não tem esse sentimento de pertencimento igual tem o americano por exemplo de valorizar o seu soldado nós tivemos algumas batalhas históricas aqui no Brasil essa falta de batalha essa falta de conflito também não deixa o nosso povo um pouco domesticado demais perfeitamente a gente às vezes está faltando um pouquinho uma guerrazinha para animar esse país a gente não quer isso realmente quem quer paz tem que se preparar para a guerra tem que estar bem adestrado mas você falou em Amazônia vamos falar de Amazônia um pouquinho eu fui por duas vezes comandante da 12ª região militar que é a parte logística da Amazônia como general de divisão lembro bem do general Vilas Boas estava comandando lá e eu estava aqui no Rio de Janeiro como diretor de ensino militar aí eu disse se em geral gostaria de ir para Amazônia mas você não tem muita experiência de Amazônia eu digo olha eu sou comando sou especiais fiz os cursos todos na Amazônia fiz curso na Colômbia então eu acho que eu conheço um pouquinho do chão de fábrica da selva que dizem que é uma planície amazônica mas quem entra ali sabe de planície não tem nada é socavão em cima de socavão são igarapés e depois você sobe no cume então para conhecer a Amazônia tem que colocar o pé na lama tem que chegar lá e conhecer falaram agora desse acidente que nós tivemos lá não do assassinato desse inglês que estava lá e de um indigenista e tal e disseram ah está demorando muito encontrar o corpo eu falo a vocês de quem teve um acidente com helicóptero lá em perto de Tabatinga na mesma área na mesma área nós passamos oito dias procurando com avião radar da FAB com GPS com tudo sabe como nós encontramos os restos mortais e o helicóptero caído lá os urubus porque não tem nada que funcione lá naquela copa fechada das árvores é uma mata de igapó com água na cintura então nós só fomos descobrir os restos mortais por causa dos urubus então tem gente que fica aqui no Rio de Janeiro em São Paulo dizendo que é especialista em Amazônia no ar-condicionado falando que está demorando muito achar o corpo do inglês o corpo do indigenista é muito difícil se não tiver quem entregue onde está afogado onde ficou lá não se acha a Amazônia não tem como ela é muito difícil aí eu fui para a região comandar a logística na Amazônia se não fosse as forças armadas esse nosso país não seria do tamanho que é porque nós já teríamos perdido fronteira nossa são os 24 pelotões de fronteira do comando militar da Amazônia mais os do comando militar do norte que garantem a presença do Brasil ali nos marcos de fronteira junto com os indígenas sejam eles Yanomamis sejam Tapuia qualquer tipo mas é esses indígenas e o exército brasileiro e muitas vezes junto com o garimpeiro junto com o garimpeiro porque ele está ali também como novo bandeirante para dizer aqui é terra brasileira ele fala português porque senão o garimpeiro da Venezuela invade o da Colômbia invade e vem não só tirar ouro do Brasil tirar nióbio da região dos Seis Lagos em São Gabriel da Cachoeira na cabeça do cachorro essa história que tem bandeira da França da Inglaterra é pura mentira passei lá quatro anos como comandante militar da região e comandante militar nunca vi uma bandeira da Amazônia existe sim pesquisadores que se infiltram através do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia como eu cito aqui doutor Felipe Fianzeit que está trinta e quatro anos no Brasil e que é o maior entrave para a gente abrir a BR319 abrir não refazer a BR319 que é uma rodovia de suma importância que liga Porto Velho a Manaus que ela já está rasgada na selva e que nós levamos várias ministras lá para dizer olha ninguém vai desmatar nada a estrada já está aqui nós vamos recuperar uma estrada que vai possibilitar Manaus se ligar via rodoviária ao resto do país porque hoje é caríssimo se levar alguma coisa para Manaus para a Zona Franca de Manaus porque ou vai de avião ou vai de barca então essa estrada daria essa oportunidade eu cito aqui um fato curioso o pessoal da Disneylândia foi lá montar um parque temático aí lá em Manaus pô isso aqui sensacional vai ser o melhor parque do mundo aí perguntaram como é que se chega aqui por terra o cara não chega aí eles pegaram o avião e foram embora então essa BR319 ela é essencial então nós não podemos brigar contra uma coisa que já existe e que vai facilitar em muito existem vários lobbies lobbies que não tem nada a ver de gente que não conhece gente que não quer o progresso da Amazônia a Amazônia pode se desenvolver com sustentabilidade esse era o meu lema trabalhando com o centro de biotecnologia da Amazônia que desenvolve pesquisas fantásticas com o próprio IMPA com a fundação Amazônia sustentável mas sobre o nosso comando nós é que vamos dar ordem nós é que vamos dizer o que fazer com essa Amazônia tão bonita meu amigo por muito tempo eu com a informação que chega nas casas na TV sempre eu tinha a percepção que existia um interesse de dominar a Amazônia um interesse territorial mas hoje de tanto conversar aqui no podcast eu tenho a percepção não sei se faz sentido se eu estou equivocado que é mais um interesse de limitar a nossa evolução de impedir que sejamos um país uma potência forte economicamente porque temos um território absurdo temos um solo maravilhoso e aí quando impede de chegar um parque desse uma disnerange uma rodovia também está impedindo o nosso comércio e continuamos para eles talvez como como é que falava Tupiniquim o país do Tupiniquim é mais faz sentido é por aí você está corretíssimo na sua observação existe um interesse muito grande do exterior em mantermos assim porque eles sabem que se nós explorarmos a Amazônia com sustentabilidade repito nós vamos ter uma economia com a biodiversidade com as riquezas minerais que nós temos lá então não se pode falar em Amazônia do jeito que está e esquecer que nós temos pessoas que vivem lá o Ribeirinho o Caboclo o Índio que precisam de um desenvolvimento não dá mais para a gente estar quando se fala em telemedicina quando se fala em teleensino como na Amazônia se você o celular já para de funcionar na hora que você decola de Manaus você não tem celular só vai ter um horáriozinho muito difícil então nós estamos com a Amazônia conectada um projeto que lança cabos de fibra ótica ao longo dos rios já estavam no Solimões depois no Rio Negro para abranger 52 municípios dos 62 do estado do Amazônia então é um programa o outro é levar pesquisadores para os pelotões de fronteira para que eles pesquisem vão lá ver se a quantidade de mercúrio no rio está muito grande para ver se o garimpeiro está atrapalhando para ver se aquele recurso mineral pode ser explorado sem desmatar e pode hoje a tecnologia leva a gente a fazer isso então tem uma série de medidas tecnológicas que nos permitem ocupar a Amazônia explorar a Amazônia e conseguir rendimentos econômicos que hoje nós não temos então isso é fundamental hoje você não consegue registrar patente de um cupuaçu o cupuaçu a patente é japonesa porque uma patente aqui leva 10 anos para se registrar então o pesquisador que tem alguma coisa ele vai no Japão registra e pronto a patente é dele mas está como se fosse uma pesquisa japonesa porque a nossa aqui leva 10 anos para se registrar uma patente então quem é que quer falar de economia da Amazônia eles não querem como você colocou muito bem porque a gente se desenvolva porque eles acabaram com as matas dele eles acabaram com os índios dele e nós aqui preservamos o índio é o maior amigo das forças armadas nós temos índios em todos os nossos pelotões de fronteira e eu dou graças a Deus porque são eles que conhecem a mata eles que sabem caçar eles que transmitem isso para a gente então o índio é tratado muito bem pelas forças armadas e o garimpeiro tem que saber conviver com o garimpeiro quando ele está desmastando quando ele está poluindo você tem que corrigir porque ele está agindo ilegalmente então vamos legalizar isso vamos botar uma firma em cima disso uma Vale do Rio Doce uma companhia que tenha condições de administrar esse garimpo porque hoje segundo o Banco Central o que mais nós perdemos aqui é ouro que vai some daqui sem a gente saber a criptomoeda que agora ninguém consegue mais rastrear dinheiro por causa dessa criptomoeda e o comércio da China que a China chega com os produtos mais baratos aqui então você não consegue competir o comércio antinormal não consegue competir com produto chinês você vê um Shopping desse um outro que vende pela internet a preço muito mais barato do que se a gente comprasse aqui então é necessário que a gente saiba manter esse país que os portugueses nos legaram nesse bicentenário sem nenhuma doidivanas que querem mudar a nossa educação a nossa cultura introduzir coisas que não são comum do brasileiro o brasileiro é simpático é um povo trabalhador um povo honesto um povo pensador e é isso que nós temos que manter é isso aí muito bom irmão e uma parcela grande de brasileiros entende que quem mais representa esse interesse são os militares são os militares que estão lá no meio da Amazônia num pelotão daquilo de fronteira e e se não for um exército forte a gente vai perdendo fatia de território né e o índio em vez de ser um aliado nosso vai ser o causador da motivação para perder aquele território ali porque querem também é deixar uma ideia como se aquele território não fosse do Brasil né e sim dos índios nós temos fatos muito pitoressos que eu passaria aqui três dias falando sobre os nossos pelotões de fronteira porque é uma coisa maravilhosa começar é engrandecendo os nossos tenentes recém-casados com mulheres às vezes de Natal no Rio Grande do Norte do Rio de Janeiro e essa mulher nunca viu uma selva e ela vai se infurna ali com ele seis meses aí a gente faz rodízio mas não querem rodízio querem continuar ali porque se irmanam com índio com os cabos soldados sageiros daquela área e essas pessoas não conhecem o que é um São Joaquim São Joaquim é na fronteira com a Colômbia então a escola metade ela está dentro do território brasileiro e metade dela está dentro do território colombiano então ali o espanhol e o português se falam constantemente fora o idioma Yanomami né então são são linguagens ali idiomas que se falam São Gabriel da Cachoeira ninguém sabe existem quatro idiomas oficiais além do português né existem quatro idiomas então é o único município no Brasil e é um dos grandes municípios que se falam quatro idiomas são idiomas indígenas né então a gente tem que mostrar isso para as pessoas que nunca foram à Amazônia que existe esse problema um pelotão de fronteira como o de Cucuí está na tripla fronteira entre Venezuela Colômbia e Brasil então você imagina na época das guerrilhas que ainda tem os movimentos guerrilheiros na Venezuela e ainda tem lá só tem aquele pelotão de fronteira que é o nosso sentinelo avançado é lá eles que fazem parto é os nossos médicos que estão lá eles que atendem eles que vacinam eles que enterram então esse pessoal faz tudo porque o Estado não se faz presente nessa área se não for as Forças Armadas com a Força Aérea apoiando os nossos pelotões com as embarcações da Marinha que são os Napa Flu os navios patrulha fluvial ou os NASH navio de assistência hospitalar a Amazônia já não era mais nossa então é esse povo as Forças Armadas junto com indígenas junto com caboclo e junto também com os empresários e com alguns governantes é que nós nos mantemos com a Amazônia independente isso é fundamental que se diga qual a maior ameaça que nós tivemos ali concreto assim a ponto de perder parte desse território da Amazônia ainda que historicamente falando olha eu falaria mais na atualidade eu digo quando eu fui a Colômbia isso eu estou falando do ano de 1979 existiam quatro movimentos guerrilheiros na Colômbia existiam as Farc que agora virou partido político um ex-integrante é o novo presidente da Colômbia as Farc existia o M19 existia o EPL e o ALN Exército de Libertação 4 movimentos de guerrilha nessa época essas Farc estavam disputando o território e elas fizeram um ataque em que morreram brasileiros e que ninguém sabe na área do Traíra Serra do Traíra que é uma área rica em ouro e que nós temos um pelotão lá que nos representa eles fizeram um ataque noturno mataram o nosso pessoal invadiram o nosso pelotão mas foram rechaçados pelo pessoal na reserva ainda então foi um ataque violento que nós tivemos hoje o cabo e os dois soldados que faleceram são homenageados no nosso 8º Batalhão de Infantaria de Selva em Tabatinga como heróis nacional que aqui nem sabe o que ocorreu por terem resistido heroicamente enquanto a reserva chegava porque lá era um posto avançado do nosso pelotão e depois nós invadimos o território recuperamos o ouro que tinha sido roubado dos garimpeiros e prendemos todos os guerrilheiros então foi uma ameaça que se não tivesse sido combatida ali naquela hora eles poderiam achar fácil ter adentrado ao território brasileiro e ter estabelecido uma área ali que a gente chama uma área vermelha uma zona vermelha que não tem domínio nenhum que nenhum país domina então graças a esses episódios são vários nesses pelotões eles vivem tendo atrito com o crime organizado dos outros dos outros países vizinhos não é à toa que o Fernandinho Beiramar foi preso na Colômbia junto com as Farc então uma patrulha de colombianos que prendeu e depois ele foi extraditado para o país então essas ameaças hoje do crime transnacional eu acho que são as mais violentas existe um um delito na Amazônia que ninguém fala que é o contrabando de animais silvestres existem peixes ornamentais na área de Barcelos o Acará e outros tantos que são vendidos eles são tirados do país são vendidos no Japão na China por mil dólares um peixe ornamental existe o veneno da cobra que se faz o antídoto 10 mil dólares uma grama do veneno da jararaca então animais silvestres isso aí ninguém nem fala isso já é a segunda maior fonte de renda do crime organizado depois da droga na área amazônica por parte dos países que nos circundam e vocês imaginam agora todos esses países com presidente de esquerda como é que vai ser essa muito mais difícil essa função que nós temos na Amazônia pois é o seu quando o seu setor o atual presidente da Colômbia a gente vai vendo movimentos parecidos em torno aqui da América do Sul do mundo não sei mas de aqueles que antes lutavam fazer uma luta armada eu vou fazer entra para a política talvez faça parte de um projeto talvez a grande virtude da esquerda e de quem tem esse espectro político é a paciência então o senhor citou 79 num projeto que em 2022 está no poder então eles vão tendo paciência vão e vão avançando essa é uma teoria gramsiniana que é a tomada do poder pacificamente pelo domínio da cabeça que foi essa revolução cultural que eles fizeram nós temos um grande problema que é a nova ordem mundial do tal do Jorge Soros do Fórum de São Paulo que movimenta essa esquerda movimenta contra os nossos ideais democráticos porque eu nunca vi um país comunista e está aí porque que não vou morar na Venezuela porque que não vou morar em Cuba não é tão bom eu tive na Nicarágua um ano pessoal em 1990 eu fui por uma força de paz que chamava ONUCA Organização das Nações Unidas para Centro-América eu e mais 18 forças especiais e mais alguns que não eram mas a maioria porque a gente saiu daqui sem saber direito que era a missão a gente achou que ia desmobilizar a guerrilha a resistência nicaraguense que era os contra-nicaraguense que ele não gostava de chamar-se assim na época que a Violeta chamou e assumiu depois de tirar e que voltou agora o Ortega já está de novo no poder e a Nicarágua queria se democratizar mas o que eu vi lá na Nicarágua os três comandantes da guerrilha Eden Pastoro comandante Zero comandante Leonel e comandante Franklin da frente da cada frente daquela Nicarágua era tentar voltar com a democracia porque ali dominou o regime comunista Sandino aí quando a Violeta chamou o Assume que era de uma família de origem jornalística para implantar a democracia as forças que tem que apoiar esse país como o Haiti como outros países que estão se liberando dessa média de esquerda não podem deixar de apoiar esse país nós não podemos deixar de estar preocupados com o Haiti nós não podemos deixar de estar preocupados com esses países que são nossos circunvizinhos porque senão a esquerda vem e domina e domina não é essa teoria jagramciniana que é uma teoria de tomar pacificamente o poder que estão por eleições vão fazer na cabeça dos intelectuais a cabeça dos estudantes dos universitários e com isso acontece o que está acontecendo a gente vê pessoas que foram presas recentemente e que são candidatos e estão aí disputando o poder é inconcebível qualquer país do mundo né pessoas que recentemente estavam do outro lado presas e não foram absorvidas e até os meios de comunicação dizem que elas foram absorvidas eu trabalhei aqui um ano e quatro meses no governo Bolsonaro dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública quero fazer um um adendo aqui a Força Nacional de Segurança Pública é uma força muito boa pronta para o que der e vier na minha época o diretor era o Coronel Aginaldo um caveira que eu trouxe do Ceará oficial de grande experiência comandou durante todo esse período agora saiu para se candidatar para ver se muda alguma coisa se Deus quiser ele vai se eleger mas era uma força que está presente em todo o Brasil ela tinha que ser muito bem já tinha que ser uma força que o governo assumisse isso podia ser uma polícia nacional como a Colômbia tem um agendarmeri uma polícia que atuasse em todo o país e que não sofresse essa influência que as nossas polícias militares polícias civis tem na dependência dos governadores porque o governador não obedece lista triples ele indica quem ele quer muitas vezes um tenente coronel que sempre foi de gabinete isso é uma realidade que a polícia tem e que eu conversei muito em todo o colégio nacional de comandantes militares nós precisamos ter polícias militares independentes com valorização profissional com lista triples para indicar seu comandante a mesma coisa os delegados de polícia civil que é uma outra polícia maravilhosa polícia judiciária desse país que é tão denegrida se vocês forem entrar em algumas delegacias de polícia no interior desse estado desse país vocês terem vergonha da falta de atenção dos governadores com a segurança pública onde devia estar tendo emendas parlamentares para armamento novo para adestrar existem estados que não tem concurso público há mais de seis anos há mais de oito anos existem estados que a polícia não tem cabo-soldado porque todos os cabos-soldados já foram promovidos a sargento existe quem não tem tenente porque todos já foram promovidos então tem que ter um planejamento isso é que o advogo o governador tem que entender que aquilo é um órgão de segurança pública lógico que ele vai botar uma pessoa de confiança dele não tenho dúvida mas que obedeça pelo menos a meritocracia e esse nosso país está precisando disso de meritocracia de pessoas que tenham condições tenham experiência tenham ido para a rua colocado o seu coturno e foi para o meio das comunidades subiu comunidade enfrentou o bandido esse sim é que tem valor porque sabe o que é ser policial militar sabe o que é ser policial civil a força nacional ela foi criada em 2003 2004 se não me engano 2004 por aí é por aí foi no foi no governo do PT no governo do Lula e na época tinha muito movimento grevista eu não sei se tem muito esse sentido mas hoje eu vejo que é uma tropa mais madura uma tropa madura é uma tropa ostensiva nós temos só a nossa polícia federal e temos a polícia rodoviária federal que está cuidando das rodovias e aí ainda bem que se tem hoje a força nacional e que de fato poderia ter esse papel de uma polícia nacional ostensiva para estar em todos os cantos para cumprir a missão no indígena em qualquer situação do país e também ter uma força que não fosse ficar dependente de um determinado governo ali no estado tem resistência para que isso aconteça embora tenha sido criado no governo do PT o governo de esquerda hoje eu percebo parece que já teve um movimento no congresso para que acontecesse isso e eu não sei nem se eles apoiam isso nós temos uma PEC no congresso para transformar a força nacional de segurança pública em uma guarda nacional uma força federal porque hoje ela é ela não tem um espírito tão bom como deveria ter porque ela recebe policiais militares corpo de bombeiro de todos os estados que vem para cá são passam por um período de treinamento aqui no nosso batalhão nacional aqui no Gama e daqui eles saem mas eles estão nas piores missões boca podres a vez passam um ano dois anos sem ver nem a família nós tivemos um caso de suicídio já de um elemento da força nacional quatro dias para ir em casa então é difícil e eles estão em terras indígenas lá no fim do mundo eu visitei final de semana que eu e o coronel Ginaldo íamos pegar um avião para fazer uma inspeção em São Gabriel que eles ficam num aeroporto que é um aeroporto internacional que só tem os quatro elementos da força nacional para verificar contrabando para verificar se tem droga e ali é a saída para Colômbia para Venezuela o aeroporto de Alpes então é difícil mas eu acho essencial que se tenha essa força existe reação no Congresso as próprias polícias militares também devem ter reação eu não sei mas acho que devem ter reação eu estou falando aqui o que eu imagino nós batalhamos muito para isso para a gente ter aprovado essa PEC porque hoje eu sei que a força nacional se desdobra para atender esse país inteiro com efetivo de mil e oitocentos mil e novecentos combatentes né então eu acho que uma guarda nacional um agendarmeri os carabinieres seria um efetivo de cinco mil seis mil homens para atuar e tirar as forças armadas de GLO GLO não é missão de forças armadas garantia da lei de ordem nós não estamos preparados para atuar nisso aí eu fui contra a atuação na intervenção federal do Rio de Janeiro mas apoiei depois que a decisão foi tomada eu era o comandante logístico e digo por quê pouco tempo para resolver o problema do Rio de Janeiro e era uma intervenção política a gente sabia que o presidente não queria votar a emenda da Previdência e aí ele uma intervenção não faria isso mas eu tive no Rio eu fui da Brigada Paraca eu subi todos aqueles morros cimento social providência pavão pavãozinho complexo da Maré operação São Francisco complexo do Alemão eu conheço aquilo ali com a palma da minha mão igreja da Penha subi aquele degrau lá em cima para ficar de observador então essa é a realidade aí acontece que nós somos formados do outro lado é inimigo eu tenho que atirar para matar o inimigo essa é a formação do militar agora o policial não ele tem que abordar ele tem que fazer uma apreensão ele tem que ter toda uma formação para saber conduzir isso aí já o soldado do exército não não é a formação dele ele pode até provisoriamente fazer isso como nós estamos fazendo e está se tornando um lugar comum o exército ser chamado para qualquer um e ser chamado de posto Ipiranga que a gente resolve tudo da vacina a um GLO verdade verdade na questão da vacina acionar o exército também lá no Rio em 2018 o Carioca gostou porque o Carioca sofre a cidade é maravilhosa para uma parcela da sociedade e para os turistas de fato tem todo esse elemento político de não poder votar PEC e a reforma da Previdência estava ali tinha várias outras coisas acontecendo no Congresso o exército foi para lá deixou um legado deixou armamento deixou viatura nova tudo em um ano em apenas um ano não sei nem se foi um ano completo nós ali montamos uma fábrica de licitação mandamos o general do Cologue para lá que assumiu uma função e foi fazendo as licitações que começaram a aparecer agora mas o que eu dizia ao general Vilas Boas e ao presidente Bolsonaro quando eu assumi a Senasco isso foi em 2018 a intervenção em 2019 nós assumimos é que assim que o exército saísse a coisa voltava para o que era antes né e pior o governador que assumiu acabou com o secretário de segurança criou um secretário da polícia militar um secretário do bombeiro e um secretário da polícia civil então eu como Senasco não sabia quem eu me dirigi na área de segurança pública no Rio de Janeiro porque ele tirou a unidade de comando que é um princípio de guerra e eles dizem olha aí coisa eu não falei depois ele ainda teve a hipocrisia de promover o coronel do bombeiro e o coronel da polícia general que é inconstitucional eu não tenho nada contra meus amigos PM não adoro a PM sou um PM frustrado gostaria ter sido policial militar porque vocês veem os olhos do inimigo toda hora todo dia e é isso que eu queria eu fui formado para isso e vocês estão na luta ali nos piores locais e muitas vezes não são valorizados né a imprensa ainda bate em cima dizendo vocês estão sendo muito o índice de criminalidade da PM quer dizer esse governo mudou nós temos que nos preocupar com a vítima e não com o policial militar quem foi vítima é que é o grande sofredor dessa história então a gente está trabalhando nessa área a gente vê a injustiça mas esse governador que assumiu quis promover o coronel da PM e o coronel do bombeiro a general promoveu e depois a humilhação de ter sido rebaixado ter que tirar as patentes generais que era uma coisa inconstitucional estão fruto de uma loucura e hoje o Rio de Janeiro com tudo que o exército deixou de legado está ruim não digo que está pior ou melhor não sei mas a violência é muito grande eu trabalho no Rio de Janeiro moro no Rio de Janeiro a semana inteira trabalho lá com a parte de comércio irregular junto com a Fijan então a gente tem adulteração do combustível tem as milícias tomando conta dos postos de gasolina para lavar dinheiro as milícias controlando o gato net as milícias controlando a venda do gás então o morador do Rio das comunidades do Rio está sofrendo muito ele não tem como não ficar na mão desses milicianos e em São Paulo o PCC que hoje já é uma organização criminosa uma empresa também através de postos de gasolina então a segurança pública nesse país está muito dependente de governadores fortes que prestigiam seus órgãos de segurança pública que é isso que está faltando porque o crime é organizado e cada vez está mais se organizando nós que estamos combatendo essa ilegalidade combatendo a corrupção a gente vê que tem políticos se elegendo com dinheiro do crime organizado juízes federais advogados tribunos que são parte dessa dessa sujeira e que nós estamos vendo isso a olhos nus e não estamos tomando nenhuma iniciativa para acabar com essa pouca vergonha não podemos deixar em que no meu estado 23 prefeituras foram eleitas em 2020 com dinheiro do crime organizado não podemos deixar que o porto do PSEI vire um entreposto de drogas porque ali como era na segunda guerra mundial o trampolim estratégico nordeste hoje é a mesma coisa só que não é para levar material militar para a África é para a Europa é para levar cocaína é para levar armamento então isso é que está acontecendo o nordeste está tomado pelo crime organizado e é uma área turística que quando o cara é pressionado no rio ele vai para o Natal ele vai para Fortaleza descansar um pouquinho e esfriar impressionante como o nosso setor de comunicação não comunica isso e não dá essa informação para a população então a população acaba que vê só uma forma de crime que é aquele 157 que ele sente diariamente aquele esterronatário que ele sente também e o tráfico de drogas basicamente é isso aí o código penal social popular só tem esses tem quatro tipos penais só nós fizemos uma parceria com o Disco Denúncia trabalho fabuloso do Disco Denúncia no Rio de Janeiro hoje quem está no comando lá o comandante Renato é um fuzileiro naval do Disco Denúncia porque esvaziaram o Disco Denúncia a ponto de agora ele está reestruturando o Disco Denúncia porque o Disco Denúncia foi responsável por grandes capturas de grandes marginais mas tiraram o recurso o governo deixou de apoiar o Disco Denúncia e nós agora fizemos uma parceria o Estudo de Combustínio Legal com o Disco Denúncia mas é isso que você falou há uma fraude num posto de gasolina eles classificam como estelionato mas aquilo eu sei que mas eu quero saber foi o que foi na volumetria a bomba está dizendo que botou 40 litros de gasolina quando só entrou 38 ou foi o combustível que estava adulterado ou a nota fiscal que não querem lhe dar eu preciso que vocês especifiquem mais isso aí para não cair nisso que você falou ou é o estelionato ou é o 5-7 então não isso a gente está trabalhando que eu acho fundamental o Disco Denúncia se espalhar por todos os estados desse país porque é uma grande fonte de informação para os órgãos de segurança pública e a gente tem que ajudar esse trabalho desse pessoal que antes tinha 3 turnos eles não paravam 7 dias na semana hoje são 2 turnos e não são todos os dias na semana porque não tem recurso para pagar o pessoal então meu irmão aí a gente vê um cenário onde nós temos cada vez mais governantes que não tem essa força estratégica que não conhece ou não querem ter ou não querem ter é ele acaba que ele pode ainda que ele não tenha ainda que ele seja só um político ele pode formar o time dele né e aí ele tem quando ele não forma o time dele né fica claro que que não tem esse interesse e aí a gente tem uma parte do estado tendo o seu território tomado por organização criminosa a gente tem uma parte do estado sendo explorada por organização criminosa então não é só o território é o posto de gasolina é a comunicação TV a cabo internet né é óleo e gás né com com gás com combustível e tudo isso sendo controlado por organizações criminosas e aí eles vão pegando esse dinheiro e vai inserindo pessoas no judiciário no legislativo no executivo e isso ao longo de 30 40 50 anos como é que reverte isso aí como diz tá tudo dominado né tá dominado eu vou dizer uma coisa a vocês pra vocês como é sério o problema do envolvimento dos políticos com crime organizado eu fui candidato ao governo do estado não vou dizer a época e a campanha andando governador indo pra reeleição de repente o estado publica um decreto criando a noite do amor você sabe o que é a noite do amor lá a noite do amor todos os presídios do Ceará recebem as mulheres na sexta e elas ficam nos presídios mulher companheira amante até segunda-feira um banho de sol num presídio do Ceará parecia a bolsa de valores de São Paulo da quantidade celular e gente fazendo comunicação de dentro do presídio pra fora até que hoje colocaram o delegado Mauro acertou isso aí é um delegado de polícia civil que era daqui do Distrito Federal se eu não me engano me permita ele não é delegado ele é agente de custódia aqui da polícia civil por muito tempo ele estruturou a polícia penal aqui que é a DIPOI que é um departamento ele é especialista na área de segurança prisional foi como secretário pra Natal e agora tá no Ceará dando show perfeito secretário de administração prisional é realmente você tem razão é eu falei delegado porque é força da contingência muita civil então ele ajeitou moralizou acabou com aquelas prisões de interior trouxe tudo pra cá botou todo mundo uniformizado rastro de cabelo canto inacional entra em forma hoje é outra coisa mas nessa época era isso que acontecia bom resultado perdi a eleição parabenizei o governador ganhou e tô em casa cuidando dos netos presidente Bolsonaro me convida pra ser o secretário nacional de segurança pública eu venho pra Senaspe em janeiro desse ano 2009 estoura um movimento quebra-quebra em fortaleza explosivo colocado em antena de comunicação em viaduto perda de controle total aí o governador eleito expede aqui pra Senaspe ajudar mando 500 homens pra lá da força nacional de segurança pública mando 500 homens fiz um projeto pra que ele trocasse a lei do silêncio em alguns bairros mais violentos ele não atendeu ao meu pedido solicitei a ele que transferisse as 25 lideranças da GDE que é os guardiões do estado que é um grupo terrorista genuinamente cearense para presídios federais ele relutou relutou até que atendeu porque de dentro do presídio se comandava toda essa balbúrdia lá doei pistola por uma polícia que não tinha armamento pro seu efetivo então foi doada que a polícia rodoviária federal estava mudando pra glock e tinha as tauros PT não aquela que deu problema uma outra PT eu doei mais de mil pistolas pra lá pra ele ver a importância da segurança pública que ele não deu e se acha acha que fazer negócio com crime organizado existe um pacto não existe pacto com crime não se pactua nada é isso que tem que dizer esse pessoal porque eles são a mercê do lucro do dinheiro e esse dinheiro todavia é dinheiro sujo é dinheiro sujo então isso era que acontecia e é que acontece ainda em muitos estados infelizmente desse país e no meu nordeste é pior ainda aí a gente entra a gente volta o início da nossa conversa fazer pacto com crime organizado mas é difícil você esperar que um governante que nasceu do crime organizado não fazer pacto com crime organizado assim lá na Colômbia ela nasceu das Farc aqui no Brasil nasceu da guerrilha nasceu de luta armada nasceu de um monte de coisa você vê a medida que eles tomaram agora acabar com o serviço de inteligência da Colômbia primeiro o que aconteceu um país sem serviço de inteligência não existe pois ele já quer acabar com o serviço o do Chile quis fazer uma nova constituinte já levou pau perdeu aí já admitiu o pessoal e aí o que aconteceu houve uma emboscada oito militares do exército colombiano morreram porque a Colômbia ela tem uma tradição de direita não digo de extrema mas de governo de direita eu estive lá meu pai foi adido militar lá meu irmão mais velho foi adido militar lá eu conheço bem a Colômbia posso dizer então quando a pessoa fala de Medellín de Cali Cartagena Santa Marta que é um exemplo eu sei como é que aquilo sofreu com a guerrilha nós participamos ninguém fala quem resgatou Ingrid Betancur da guerrilha foram dois helicópteros brasileiros do CMA do 4º Batalhão de Aviação do Exército General Aguiar era um dos pilotos que estava lá e que foi camuflado de cruz vermelha os helicópteros e pousaram na guerrilha lá que a inteligência colombiana levantou para resgatar a senadora Ingrid Betancur que passou não sei quantos anos refém dessa marginalidade que era as Farc eu estive lá como eu falei e a última operação do curso que eu fiz era uma operação real nós fizemos um cerco em Kunday e aí você vê o que é tiro como aqueles caras estavam armados e não tinha essa não não é porque eu era brasileiro que eu tive nenhum não eu fui para o pau junto com os outros é um curso violentíssimo um curso que você vai a exaustão porque lá eles têm os lanceiros como a tropa de elite deles então pouquíssimos oficiais terminam o curso de lanceiro os brasileiros graças a Deus todos que foram foram muito bem no curso aliás todos os militares brasileiros que saem para fora são muito bem porque o nosso ensino é muito bom o ensino das forças armadas é excelente então quando a gente vai para uma força de paz todo mundo adora o Brasil fomos para o Haiti passamos 14 anos no Haiti as crianças adoravam quando o pessoal foi embora pessoas até hoje ajudam as crianças do Haiti cabos e soldados que estiveram lá porque ninguém sabe que é uma cozinha do inferno cozinha do inferno é um bairro que tem na capital do Haiti outro príncipe que é um bairro onde o esgoto se mistura com a lavagem de roupa e ali eles fazem um bolinho de barro e aquilo que eles comem pô eles comem aquilo e muita gente não sei muita gente que volta com problema de cabeça porque é muita miséria é muita miséria é muita desgraça eu quando estive na Nicarágua fiquei seis meses com um hospital de mutilagem de guerra hospital de campanha então você vê uma criança sem perna sem braço porque as minas antipessoal foram espalhadas em Angola Nicarágua de helicóptero ninguém sabe onde é que tem campo de mina não então muitas vezes você sabe porque é um porco pisou e subiu uma vaca pisou e subiu e quando não é o porco a vaca é uma criança porque a mina está lá ninguém tirou a mina então hoje uma campanha de desminagem muito grande brasileiros estão lá engenheiros grandes oficiais e praças do Brasil trabalhando nessas campanhas de desminagem de Angola na Colômbia na Nicarágua e no Haiti nesse país o senhor citou o ensino do militar brasileiro essa propaganda toda contra os militares no poder acho que é um pouco disso também sabe que é que é um efetivo preparado e querem desestimular a que tenha colonéis generais oficiais ou praça das nossas forças armadas espalhado nos governos Glauber esse assunto é fundamental nossa educação é muito boa e eles já tem ideia até de meter a mão nas nossas academias que eu acho que eles não vão conseguir porque nós temos uma unidade de pensamento o ministro do exército o ministro da defesa o ministro o comandante do exército são oficiais que tem a mesma minha formação são companheiros meu inclusive né e eu tenho certeza que eles pensam do mesmo jeito que eu que eles são pela legalidade por obedecer a constituição mas tem o artigo 142 da nossa construção que diz que as forças armadas podem intervir caso seja necessário então esse artigo 142 está aí não tem que inventar muito mas eu vi isso já acontecer com as nossas polícias militares nós temos uma academia do Barro Branco de São Paulo que é uma academia de polícia que não deixa de ver nada nenhuma academia do exército nós temos academias em quase todos os estados mas no meu estado no Ceará por exemplo tínhamos academia general Edgar Facor o governo desse pessoal acabou com a academia hoje o policial militar o corpo de governo é formado numa faculdade que nem aluno a gente pode dizer ele é um candidato não pode empregar um aluno numa operação pra treinamento pra nada ele é um estudante que depois que ele se forma aí sim ele vai isso não existe gente em país nenhum do mundo e vários estados fizeram com isso acabaram as academias de polícia militar acabaram com os hospitais militares da segurança pública nós tínhamos um hospital militar da polícia hoje jogam ele na vala comum né e aí o policial militar que sofre ali que tem seus dependentes fica entregue uma vala comum que não é o caso ele precisa de um tratamento especial precisa ter um plano de saúde precisa ter um plano de habitação pra que ele compre a casa dele precisa ser bem tratado pela sociedade porque se não fossem eles a coisa tava muito pior pois é o senhor falou do ensino falou da da questão de de você ter que fazer um trabalho longo né então assim ensino preparou o profissional as forças armadas é preparada é estruturada aí bota uma forças armadas no Rio de Janeiro o senhor até citou que é contra a GRO pelo tempo que não dá pra fazer esse trabalho não dá pra ficar usando o exército pra desvirtuar a função do exército né é hoje hoje nós temos na presidência o nosso PR é capitão do exército muito tempo na política mas tem esses valores a escola dele a AMAN foi a mesma do senhor foi a mesma do nosso comandante de exército hoje então isso causa um pavor pra setores da sociedade porque sabe da capacidade estratégica e da capacidade de domínio acadêmico e estratégico do militar aí hoje o que nós temos são militares na Senasp no governo e tal e não passa um dia sem que tenha uma crítica na imprensa nacional eu vou lhe falar uma peculiaridade que eu não tinha falado ainda mas eu acho que eu posso falar o presidente Bolsonaro o vice-presidente Mourão e eu somos da mesma arma de artilharia o Mourão é o mais antigo formado em 75 eu sou em 7,5 o Bolsonaro em 77 temos a peculiaridade de sermos paraquedistas temos a peculiaridade de ter se vindo logo no início no oitavo de já ser paraquedista em Deodoro lá no Rio de Janeiro então eu conheço o presidente Bolsonaro o vice-presidente Mourão não é de hoje eu conheço de cadete de aluno do colégio militar o Mourão e o Bolsonaro entrou do meio civil pessoas competentes atletas pentatletas o Bolsonaro era um pentatleta a fazer pentato militar são cinco modalidades muito difíceis então eu conheço bem a índole dessas pessoas eu sei com quem o Brasil está entregue com a cultura desse pessoal a preparo que eles têm a força que eles vão dar as nossas instituições militares como a todas as instituições de bem nós não podemos ajudar a gente do mal aquele negócio e a luta do bem contra o mal então não tem como e eu não sei como a população brasileira aceita determinadas quebras de valores a gente trabalhava muito com segurança pública com os órfãos do crime organizado nas comunidades no meu eu vou falar pela minha capital existe em 22 bairros que a minha propaganda eleitoral não podia entrar nem a do capitão Wagner que é o atual candidato a governador porque nós sabem que nós somos pessoas sérias de direito e que vamos combater aquele mal porque como no Rio de Janeiro tem aqueles bairros que são trancados são muitos no Rio de Janeiro são muitos Salgueiro ali São Gonçalo em Niterói e outros lá dentro do próprio nosso estado do Rio de Janeiro ninguém passa a não ser o BOP quando o BOP quer entrar o BOP entra mas nós não podemos depender de um único batalhão tem o batalhão de toque é a missão dele também então a gente sabe disso aí mas é impressionante porque essas pessoas que chamam nem 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 estuda nem trabalha não é porque eles querem não é porque falta o estado está presente então esses governos de esquerda não estão oferendo escola em tempo integral quando dizem o Ceará é o exemplo de educação eu não sei aonde que tiraram essa ideia pois é eu não sei aonde tiraram isso porque tem um vídeo é das professoras dando cola para que os alunos se saiam bem olha só quem escuta o Ciro falando no debate quem escuta o Ciro falando no debate entende que o Ceará meu irmão é outro país o senhor vai de lá depois o senhor fala sobre isso aí olha é só vocês verem os índios de criminalidade nós fizemos um trabalho na Senasp que era em frente Brasil que era os cinco municípios mais violentos do nosso país a gente ia ter um trabalho de dez ministérios integrados porque não adianta só fazer repressão não tem que fazer educação saneamento básico educação saúde e tantos outros desses dez municípios nós escolhemos dez mas só atuamos em cinco o Ceará entrava com três o Ceará tinha Maracanau que era o município mais violento do Brasil em 2019 ele tinha Calcaia e tinha São João do Jaguaribe que hoje é um dos mais violentos aí nós selecionamos Maracanau o governador deixou eu ir pra lá com a operação porque era do nosso governo não aí nós saímos de Maracanau e fomos pra Paulista no Pernambuco então ficou Ananideua na região norte no Pará violentíssimo mas o governador nos apoiou Paulista em Pernambuco Cariacica na região sudeste no Espírito Santo em Curitiba ali na Grande Curitiba com outros São José são alguma coisa assim um município que é da região metropolitana né e Goiânia que nós de crime escolhemos a capital pra trabalhar também então vocês veem que não há o apoio não há interesse em melhorar as coisas esse projeto tá até hoje muita coisa já foi feita melhoria de escolas nós fizemos um diagnóstico nacional de segurança pública nós mandamos pessoas especialistas para as comunidades perguntar o que que falta aqui pro senhor às vezes é uma luz num poste ela tem mais efeito que um policial militar porque ela vai inibir aquela escuridão e vai evitar que alguém roube assalte por causa da escuridão então é saber esses valores não é o lixo que fica aqui é o rato que passa então é a falta de um posto de saúde nós precisamos de ortopedista que não tem ortopedista vamos criar esse aqui nas unidades básicas de saúde então esse trabalho todo foi feito no início do governo e tá sendo feito e continua sendo feito agora não pode chega agora na eleição há essa avalanche de políticos que vão à rua pedir voto oferecer isso aquilo e aquilo e vão novamente atuar como a gente chama no interior do nordeste o coronelismo em troca de um óculos de uma dentadura do milheiro de tijolo isso acontece hoje em dia meus senhores não quero tapar o sol com a peneira essa é a verdade desse país quando eu te perguntei sobre o crime organizado está em todos os setores da sociedade quem faz o jogo o jogo sujo está em todos os setores comunicação educação poderes os três poderes e tal aí eu perguntei para o senhor como é que faz o senhor citou o exemplo lá do Ceará a questão prisional citou o Mauro nós tivemos um período onde o o exército as forças armadas é tiveram a frente do país né de 64 a 85 ficou um legado ficou um bom legado foi um período que tem uma certa crítica pelo tempo que foi que estendeu muito aí eu não sei se isso é o que o que se fala né na televisão e entre a sociedade a solução quatro anos não é possível ter uma solução em quatro anos quatro anos é pouco para acontecer mudanças estruturais a ponto de resolver esse problema com tudo que o senhor se formou a tua formação o teu preparo a tua experiência qual é a solução para o Brasil assim é tempo não dizer coisas pragmáticas ali e tal que vai fazer isso ah investindo na educação sabemos né mas é possível dar jeito no Brasil em pouco tempo o legado do exército o legado das forças armadas em 64 qual foi o legado e o que que precisa ser feito a partir de agora olha é uma excelente pergunta porque muita gente fica com soluções mirabolantes achando que isso dá as resolvidas do dia para a noite da noite para o dia e você colocou muito bem a educação é fundamental né por aí mas eu acho que o combate à corrupção eu diria que o câncer hoje nesse país chama-se corrupção em todos os setores existem três tipos de corrupção que eu falo é a corrupção sistêmica que é aquela do 10% você quer tirar um documento no Detran você vai o despachante e paga por que você tem que pagar o despachante você quer uma obra do governo você tem que rachar 10% como foi a Lava Jato nos mostrou isso essa é a corrupção sistêmica acho que no mundo todo tem essa vai ser difícil de acabar mas existe uma corrupção endêmica que está dentro do brasileiro que eu sei que o Gesso não disse isso meu grande ídolo que é a lei a levar vantagem a lei da vantagem o brasileiro quer levar vantagem em tudo então o brasileiro não quer entrar em fila o brasileiro para no estacionamento proibido que é do idoso ou que é do paraplégico não é só um minuto eu vou ali o brasileiro compra o CD pirata o brasileiro vai abastecer ele não quer nem saber o que está acontecendo mas aquele preço está bem barato eu vou naquele posto mal sabe que aquele posto de gasolina não está pagando imposto que aquela gasolina que ele está botando vai dar um prejuízo muito maior para ele porque está adulterada e vai bater o motor dele ali na frente mas não interessa o brasileiro quer o que for mais fácil o jeitinho brasileiro não é isso essa corrupção é endêmica isso tem que parar isso tem que acabar nós temos que trabalhar as crianças lá embaixo a levantar para dar lugar ao idoso no ônibus a respeitar a fila os valores de moral e cívica de organização social e política de uma vez por semana aquela escola cantar o hino nacional hastear o pavilhão nacional todo mundo com mão no peito tudo organizadinho direitinho escola qualquer que seja e acabava com isso é então eu acho que se a gente investir nisso e a outra corrupção que eu digo que essa é difícil é a das leis o Brasil tem uma infinidade de leis que foi feito para não cumprir então esse judiciário tem que melhorar muito eu lembro aqui na época que tinha um projeto de lei anticrime que era para dizer acabou com a mordomia não tem foro especial para ninguém preso é preso se tem ensino universitário devia ser pior ainda porque sabe e não foi punido então acabar com isso acabar com visita íntima para quem está criar mesmo como criar o regime disciplinar diferenciado dizia assim um crime não compensa porque o que acontece hoje é ré primário o cara mata abusa pega uma criança como no Rio de Janeiro naquele caso agora mataram uma criança a mãe já foi liberada o pai daqui a pouco vai por quê? porque ré primário o cara fez um crime é de hondo então essa corrupção das leis ela é impossível são advogados que são formados para trabalhar em prol do crime são os pombo-correio que levam o corpo para dentro do presídio e tiram o presídio ao advogado vocês viram agora aprenderam agora em São Paulo eu não estou dizendo nenhuma novidade não agora tem que se falar isso tem que ir para a luta para o corpo a corpo acabar com isso acabar com essa pouca vergonha dessa corrupção das leis então vamos fazer projetos de lei baseado no que o congresso trabalhou no que a sociedade fazer audiência pública ouvir todo mundo e no final sair para uma coisa que não é para atender um foro só de a bancada não sei de que a bancada daquilo a bancada não a bancada é o país a bancada é a sociedade a bancada é o povo brasileiro é nisso que nós temos que pensar muito bom mano volta como é que está a nossa audiência como é que está mano volta tu não falou mano volta agora que eu percebi você é moita você fica feliz quando não te chamam né ele nem entra na conversa olha o André o André está aí de novo canções de TFM na área mais um dia olha o Andrezinho vibrando prepara uma pergunta aí cara tu não é o cara prepara uma pergunta aproveita está com o General quatro estrelas estou querendo saber da tua família meu irmão vamos falar mano volta estimula monitora esse chat monitora esse chat e filtra e pergunta por favor aqui comigo joga para mim você que está em casa aí cara deixa teu like isso ajuda demais o canal a melhor forma da plataforma do YouTube saber que você está curtindo o conteúdo é o teu like beleza deixa seu like seu comentário aqui para o nosso querido o nosso querido general Guilherme Teófilo ele vai responder tu já viu que o cara é bom de conversa o cara fala e eu estou adorando meu irmão muito bom sensacional eu também te perguntei nesse trecho da nossa fala o que fazer qual o nosso problema daqui do Brasil nós que somos um país porra amigo hospedeiro a gente está todo mundo bem a gente gosta de festa a gente é um povo maravilhoso numa terra maravilhosa só que as coisas estão desandando e a ameaça é constante o tempo todo seja por organismo político e tal e aí eu quero voltar lá atrás e o senhor tem bastante propriedade para falar isso se não pela tua experiência nativa mas por experiência da tua família do seu pai você viveu isso você tem uma vida inteira dentro do exército brasileiro né dos seus avós do seu pai do seu avô do seu pai é herança dessa parte desse nosso momento histórico do nosso de 64 85 do nosso período militar no poder quem era o Brasil antes daquilo qual era o contexto e o que o Brasil se tornou pós a entrada dos militares bom vamos falar da minha família eu nasci em uma família de militares porque ali na época dos meus pais meus tios ou o cara ia ser militar ou do Banco do Brasil às vezes padre também então eram essas três grandes profissões ou era o funcionário do Banco do Brasil militar então uma família de cearense né eu tenho por parte da família do meu pai o irmão mais velho dele ex-combatente febiano está aí o general de quatro estrelas tácito teófilo Gaspar de Oliveira é uma figura foi ministro chefe do Estado de Mão das Forças Armadas foi superintendente da Sudene uma carreira brilhante tem o meu pai tem um um da Marinha Paulo Teófilo e tem o mais novo Pedro Teófilo que é o meu padrinho um coronel de cavalaria então você vê que não tinha como fugir disso aí pela família da minha mãe todos os militares mas também da área técnica então nós temos o almirante Jorge Calcio o presidente da Light no Rio de Janeiro Jorge Calcio de Oliveira temos o coronel César Calcio de Oliveira governador do Ceará senador e ministro da Minas e Energia no governo militares é irmão da minha mãe o coronel Luiz Calcio de Oliveira também foi de Furnas diretor de Furnas então não tinha como eu não ser militar vindo de duas famílias mais um avô que foi coronel médico né o outro farmacêutico então essas são as minhas origens meu pai nunca forçou a barra para ninguém ser militar não nós somos oito irmãos duas mulheres e seis irmãos os seis homens são todos militares por vocação e pelo exemplo que o pai deixou né então nós fomos praticamente aquele filho que vê no pai aquela luz aquele farol aquele exemplo a seguir e meu pai foi sargento do exército brasileiro no Rio de Janeiro no oitavo Jacozemi no Leblon depois fez exame para Realengo já começou a escola em Resende e ali foi militar e minha mãe e outra família também de militares e nós fomos criados nesse ambiente acompanhando a carreira do meu pai principalmente quando o Glauber me pergunta de 64 vamos remontar aí a 60 61 meu pai era um major o major revoltado com os rumos que o país estava tomando rumos de esquerda de Leonel Brizola né de João Goulart de Jânio Quadros é da maior medalha que nós tínhamos aqui a um guerrilheiro o guerrilheiro vai receber a ordem a maior ordem que nós tínhamos aqui né então a gente não pode aceitar isso e meu pai como naquela época não aceitava e se reunia com os grupos revoltosos e mandava naquela época telegrama cabalgrama não sei o que para os ministros e com isso ele foi agariano antipatia desse povo que também tinha ideias esquerdistas então ele foi preso duas vezes 30 dias de prisão no quartel e transferido para o fim do mundo em 62 nós fomos morar em Manaus mas não tinha nada Guardação Especial de Fronteira né e lá ele se revoltou contra o governador Gilberto Mestrinho que também queria implantar a corrupção no estado do Amazonas também fez outra atitude lá e foi preso novamente e foi para Terezina nessa época já tiraram as tropas da mão dele foi para uma circunscrição de serviço militar que é sua trabalha com os alistamentos de militares e lá nós ficamos mais um ano em Terezina isso já estou falando de 63 veio 64 a contra revolução democrática e com isso as punições do meu pai foram todas anuladas todas anuladas e ele recebeu um inquérito das entidades fantasmas sabe o que é entidade fantasma vocês mais novos eram instituições que eram criadas para pegar dinheiro sem nem existirem uma vez meu pai mandou exumar o cadáver de uma pessoa e esqueceu os ossos dentro da mala e minha mãe perguntou que fila de formiga é essa que está subindo aí Manoel era um osso que ele tinha mandado desencar para saber a origem daquela porcaria que acontecia nesse país em 64 essa esculhambação que nós não podemos nunca deixar que se volte a isso aí são vários militares heróis que trabalharam ali eu já citei o Mário Costel Filho o Major Martínez da Brigada Brilhante Urso e tantos outros até o Curió que teve em Serra Pelada para acertar aquilo ali pergunte o pessoal de inteligência do antigo SNI o que era Serra Pelada e o que ficou Serra Pelada depois da intervenção do Curió lá então são militares que são heróis e que hoje se denigra a imagem deles nós não podemos deixar que isso aconteça então meu pai chegou até General de Brigada foi promovido mas por já ser uma pessoa de mais idade naquela época tinha isso os mais idosos não chegavam não iam para frente ele terminou a carreira dele como General de Brigada no comando na Brigada de Santa Maria quando fizemos a solenidade muito linda e que os seis filhos tiveram lá para homenageá-lo e tem algumas características agora que eu vou falar nós somos meia dúzia filhos porque na artilharia não se fala o número seis para não confundir com três e sair alguns erros grandes de deriva e elevação nos tiros que nós fazemos que são tiros com uma parábola muito grande uns tiros a onze quilômetros hoje são trezentos quilômetros e tantas outras coisas então esses seis filhos são militares do exército e artilheiros aí o pessoal brinca não é porque lá a democracia era muito boa podia ser qualquer coisa desde que fosse militar de artilharia o pai liberava não era nada disso foi o exemplo porque todos eles são muito bem classificados e eu faço questão de dizer meu irmão mais velho saiu da man como segundo lugar da arma de artilharia o segundo foi o primeiro lugar da man o terceiro é o terceiro lugar da arma de artilharia eu e os dois matramistas somos o quarto lugar da arma de artilharia então nós estamos sempre entre os quatro primeiros por dedicação nunca nos usamos das estrelas do meu pai para seguir porque nós temos todos os cursos de combate vocês podem ver que nós não estamos atrás de coisa nós fomos procurar paraquedismo precursor paraquedista comandos guerra na selva forças especiais então esses foram os cursos porque nós gostamos de aventura isso nosso irmão mais velho também nos transmitiu muito isso isso é importante que se diga essa tradição da barba não vem do imperador Dom Pedro o tiktok está com um vídeo que colocou meu irmão de barba dizendo que nós temos regalia família que nós não fazemos concurso para a man nós fazemos todos os concursos necessários só que nós estudamos para caramba nós estudamos para caramba porque a competição interna é muito grande é um querendo ser melhor do que o outro e isso é que leva esse país para frente assim é na nossa família ninguém quer ficar para trás é como o presidente diz não fica ninguém para trás assim é a nossa família os seis são muito os meia dúzia são muito unidos nós temos três coronéis e três generais dentro dessas meia dúzia promovidos por merecimento por conhecimento por capacidade profissional todos os cursos que nós fizemos nós fomos bem classificados sem depender de indicados nunca servimos na algebeira do pai nunca precisamos dele sempre fomos convidados para servir até hoje eu prezo muito isso eu fui convidado sempre fui escolhido para ser instrutor da academia militar das agulhas negras isso é uma honra não é todo mundo que vai não então ser instrutor da academia é uma honra e nós passamos por essa honra quando nós fomos fazer curso nós comemos o pão que o diabo amassou porque o mais velho já tinha feito curso e curso de combate não se brinca curso de caveira é para arrebentar é para ver assim separar o joio do trigo ver quem quer mesmo ou quem vem ali como franca tirador ver se você tem vontade não custe parar quem diz tem um treinamento da marcação de capacete nesse dia eu desmaiei três vezes porque o pau foi tão grande porque um irmão meu tinha saído uma semana antes que eu paraquedista como oficial e eu vim como cadete só para botar pintar um número eu desmaiei três vezes e me jogava dentro de um latão de lixo de cabeça para baixo é isso quer, quer não quer, não quer a regra do jogo é essa gente eu vibrei quando saí paraquedista e eu já era paraquedista civil porque meu irmão mais velho nos orientava quanto a isso porque a técnica a terragem você tem que saber sair da aeronave não sei o que então isso tudo a gente já tinha essa facilidade meu irmão foi presidente para clubes espaciais em Resende formando cadetes adestando cadetes então uma coisa maravilhosa que facilitou muito a minha vida quando eu terminei tudo isso eu estava se vindo no grupo brasileiro paraquedista veio esse curso maluco de lanceiro na Colômbia aí eu pensei até que era meu irmão que era o primeiro de turma que nós dois se vimos juntos na Brigada Paraquedista ele disse não, é Guilherme mas é Manuel não e aí eu faço um parêntese que Manuel é o nome que dá o direito a usar barba quando é que começa a barba? com o meu avô Coronel Manuel Teófrio médico tá? ele usava um cavanhar que é uma tradição acho que portuguesa meu pai por ser filho também pleiteou e foi concedido e meu irmão teve realmente uma autorização do ministro do exército na época acho que era o esqueci o nome dele agora daqui a pouco eu me lembro tá? e aí ficou patenteado isso aí agora o filho dele não foi ser militar então a tradição agora só se o filho dele Manuel tiver a oportunidade ou aparecer algum outro Manuel Teófrio para dentro da para que possa usar a barba mas essa tradição começa aí e tivemos muita confusão por causa disso o meu irmão por ser barbado proibiram ele de se vir na brigada paraquedista porque lá na brigada não se usa nem bigode então ele como foi bem classificado na escola de estado maior piruou ir para a brigada para que sou paraquedista saltador livre da equipe de salto livre da brigada com todas as credenciais primeiro de turma só que não deixaram ele ir por causa da barba aí mandaram ele para Belém e ele foi para Belém alegre satisfeito um pouquinho de selva lá para ele não faz mal nenhum com a barba com a barba ele não tirou a barba até se aposentar até passar para a reserva foi comandar a artilharia divisionária no Rio de Janeiro barbado general de brigada todo mundo achava aquilo ali é promessa é não sei o que ele tem uma cicatriz não é tradição é tradição da família mas que não remonta a isso que o Titoque está falando e nem a esses privilégios que o Titoque diz que a família nossa tem isso tudo é mentira é fake não existe é uma família que trabalhou muito que se dedicou muito todos meu irmão mais novo também é general de quatro estrela é o comandante de operações terrestres tem os mesmos cursos que eu tenho de comandos forças especiais paraquedismo foi para a Iugoslávia foi preso na Iugoslávia tem uma medalha de herói porque ficou preso lá na Iugoslávia então é uma pessoa destacada que hoje está à frente do comando de operações terrestres então essa é a verdadeira história da família Teófilo que eu graças a Deus continuei indo para a Colômbia fazer o curso na Colômbia se eu fosse falar sobre esse curso de lanceiro vocês iam ficar aqui tem provas lá de confiança que você tem que saltar numa ponte de 25 metros de altura para mostrar que você tem coragem você tem espírito de lanceiro tem outra que é um cabaéreo de 50 metros de altura você pega uma velocidade enorme tem operações na neve na Cordilheira dos Andes Pico Nevado deu ruiz tem operações com calor de 40 graus dentro do Vale do Madalena do Vale do Calca tem a operação real contra a guerrilha então é um curso top mas não é para quem quer é um curso que só vão os melhores brasileiros antes de mim tinham ido dois forços especiais eu fui o terceiro a fazer esse curso lá e todos três muito bem classificados num curso de para colombianos porque todos os oficiais e praças das forças armadas quando saem para fazer curso no exterior são muito bem classificados pelo nível de ensino que eu já falei e repito então depois nós tivemos o comando dos Forços Especiais servimos na Amazônia no comando logístico do Exército foi uma grande experiência que o general Blesboza me proporcionou porque lá se compra do sapato ao foguete de última geração você enfrenta um lobby da indústria de defesa você tem que ter posições muito firmes você tem que mandar de para a fábrica que são fábricas de armamento nacional quando o produto não está com a qualidade necessária você tem que facilitar também a vida dos CACs como eu criei a portaria 28 que permite ao colecionador atirador e caçador ir do seu local de trabalho até o estande o seu local de treinamento portando a sua arma porque era ridículo que se tinha antes levar a munição no porta-malas e a arma na frente o ladrão o bandido sabendo que isso acontecia já era uma presa fácil agora não ele reage então acabou-se com essa pouca vergonha então toda essa experiência tudo isso aí nos dá um background a mim a todos os militares atuar em qualquer gestão da segurança pública da administração pública porque a gente lida com homens e tem que preparar homens que vão para a guerra seja uma guerra que agora seja comercial uma guerra empresarial uma guerra mas é guerra é uma concorrência então os militares estão muito bem preparados para ocupar qualquer cargo ou função nesse país muito bom o senhor citou seu avô Manuel Teófilo que ano nós estamos falando que começa essa tradição início do século XX tá e aí 1900 tá início ali 1900 passamos aí por um período primeira guerra segunda guerra isso né e aí chega o teu pai é de que ano o meu pai nasceu em 1924 de academia eu digo de academia 1946 1946 de 1946 pós segunda guerra é ele saiu ele chegou a ficar na defesa do litoral tem até uma medalha especial para quem ficou na defesa porque tinha táxis submarinos alemães que vinham aqui afundiando nossos navios na navegação de cabotagem sim e aí o senhor citou ali aquele momento de 62-63 que ele já era um militar experiente né e passou por tudo isso e o senhor é o teu irmão que é o mais velho né o Manuel não é o segundo mais velho é o Henrique ah é o Henrique que tinha um aí tem uma superstição que quando botasse o nome do mais velho mesmo no do pai um dos dois morria mais cedo aí meu pai não que eu acredite na superstição mas vamos botar no segundo e eu também seguia assim o meu mais velho chama Vito e o segundo é Guilherme ah legal cara legal eu queria ter colocado o Glauber não me permitiu ainda vou fazer isso aí a próxima mãe já sabe vai ser Glauber que tem que ser Glauber já é o terceiro então já pode já passou na superstição já passou na superstição já está fora e aí meu irmão o teu ano de turma qual que é? 7,6 eu estou formado 30 anos depois do meu pai ah perfeito o senhor falou que estava lá e o Bolsonaro é 7,7 e o Morão é 7,5 muito bom como é que foi eu não sei se o senhor quer falar sobre isso se eu não quiser por favor não precise é o legado que nós que os militares deixaram para o Brasil eu sei que deixou uma economia muito melhor uma infraestrutura muito melhor valores deixou era um país seguro e pós nós sabemos o que já é olha você tem ministros dos governos militares escolhidos naquele como eu falei na meritocracia como Delfi Neto que dá pitaca até hoje nós temos um Roberto Campos que apesar de não estar mais aqui mas o neto dele é o presidente do Banco Central então eu estou falando de Roberto Campos eu estou falando de Delfi Neto estou falando de Mário Andreasa Ponte Rio Niterói foi outra coisa para o Rio de Janeiro um evento assim fabuloso você tem o ministro César Carlos que foi o responsável por uma foi ministro das Minas e Energia por transformar esse país na hidrelétrica construção de hidrelétricas preocupou com a energia também nuclear já com a mina de Tataya que tem no Será com urânio a dar com pau e até hoje essa mina não saiu do zero porque ele já foi no final já foi governo Figueiredo já foi ministro Figueiredo e não deram continuidade então está lá a mina a céu aberto não precisa de grandes recursos para explorar então nós temos ministros que fizeram mudaram a figura desse país que nós chamamos de milagre econômico na área da comunicação vamos dizer aí eu sou cadete e eu ia para Resende e minha família em Fortaleza para eu fazer uma ligação para Fortaleza eu ia para uma telefônica falava para a central lá que eu queria ficava guardando o governo militar entregou uma comunicação totalmente diferente que você pegava o telefone e ligava então as comunicações foi uma expansão enorme nós temos o Costa Cavalcante nós temos o Itaipu Binacional quanta coisa foi feita de estratégico para esse país nesses governos militares que hoje procuram denegrir a imagem de tudo que foi feito mas foi um avanço econômico o Brasil passou a ser a oitava economia do mundo ninguém fala isso oitava economia mundial na época dos governos militares então nós tivemos coisas assim fenomenais coisas não houve aqui o que houve em outros países de ditaduras até comparando com a Argentina com o Uruguai houve aqui inclusive eu acho que já tem uma liberdade demais essa anistia ampla geral e restrita pessoas que não tenham o menor patriotismo retornaram com a ideia fixa de denegrir a imagem do nosso país tem gente que não tem orgulho de ser brasileiro você viu o Ayrton Senna dizer eu me orgulho de ser brasileiro um ídolo Ayrton Senna aí você vê hoje um país que se você uma reunião da área de combustível e gás só se fala em inglês cara porra então hoje você fala é coisa assim não porque o line up porque o bad não um pouco né assim um happy hour um coffee break até mas está se criando uma uma anglicinização grande demais que isso está influindo na cultura e nos valores do nosso povo existe uma guerra comercial muito forte então se você não tem uma identidade cultural não tem seus valores você vai para uma guerra do aço que o Brasil é um grande produtor você sofre a retalização dos Estados Unidos porque está influindo nele você vai para uma produção do agronegócio a China também tem interesse e aí você sofre retaliação então nós temos que ter uma identidade nacional nós temos que ter cultura nós temos que ter valores nós temos que ter orgulho de ser brasileiro eu sou brasileiro e o nordestino eu sou cabeça chata mas que São Paulo está lá só porque o nordestino está lá então o Brasil é assim é um continente um país continente que tem valores que tem que ser explorado não podemos ter vergonha disso do gaúcho com suas características do amazonense do nordestino do centro-oeste a gente vê aí belezas maravilhosas um turismo maravilhoso e que não é explorado falta isso falta um pouquinho de amor à pátria verdade é isso aí e que nós estamos aqui fazendo a nossa parte para conquistar e converter mais pessoas para essa consciência e esse amor à pátria e valorizar quem são os nossos heróis eu cresci ali pequenininho vendo Ayrton Senna era uma emoção todo domingo aquela música meu irmão aquela cena maravilhosa aquela bandeira sendo balançada e hoje nós não não temos toda semana tinha um ido nacional exatamente a gente formava lá a gente ensaiava era um dia melhor que o outro e dava orgulho dá orgulho até hoje graças a Deus de quem é adulto hoje quem é da geração ali dos anos 80 tem orgulho de ter sido da geração dos anos 80 porque pra frente já foi tudo dominado pela nova ideia pelo esse expansionismo aí de desses grupos que assumiram o poder nos anos 90 pra frente isso é fundamental você fala do Ayrton Senna domingo de manhã a gente ouvia aquela musicazinha e a gente vê como é impressionante uma rede que foi totalmente dos militares como a Rede Globo hoje está totalmente contra acho que se Roberto Marinho deve estar virando na tumba dele porque não é possível ele foi uma das pessoas que doou a revolução então a gente não entende como é que os valores hoje eu digo uma novela dessa ela só traz coisa que não presta que vai desagregar a família aí você vê uma seriada do Netflix só traz coisa assim um filme da segunda guerra mundial coisa que eu nunca vi aí você vê um casal de lésbica não tenho nada contra lésbica contra gay não acho que cada um tem a sua independência seu gênero como queira administrar mas não precisa estar expondo isso em filmes em novela que passa as oito horas a toda hora porque a criança ela é muito levada por isso aí aí vai para a escola vai discutir isso aí porque a novela está mostrando isso aí você vê uma novela Pantanal com cenas maravilhosas uma fotografia do centro-oeste que eu tive a honra de comandar a Brigada do Mato Grosso em Cuiabá que é uma coisa mais linda a quantidade de jacaré que tem lá é engarrafamento de jacaré quando dizem que o jacaré está acabando a quantidade de onça pintada é outra absurdo eu mesmo sou dono de duas onças que estão lá no SIGS uma pintada e outra preta por quê? porque eu comprei de um caçador que ia matar o filhote aí eu deixei no zoológico do SIGS mas são minhas eles sabem Jequitá e Uaru não esqueçam não o pessoal do SIGS essas duas onças são minhas lógico que eu não vou passear com a onça por aí mas elas foram criadas com todo carinho preservando a natureza porque os caçadores iam matar e os nossos pelotões é que combatem isso onde não tem ninguém muito bom tu falou não vou passear com a onça aí lembrei do Mike Tyson lá né meu irmão com o reão não é? muito bom meu irmão papo tá 10 vamos falar um pouco aí sobre eu por mim eu fico só nesse tema porque eu sou muito preocupado com isso o senhor citou a Rede Globo citou a família Marim e há uma tu vê a diferença né absurda de uma base tu citou a tua família os teófos e aí tu olha a árvore como é que seguiu né então o exemplo seguindo aquele passo um buscando ser melhor que o outro e aí tu pega a Rede Globo os filhos desconsiderando o que o pai fez lá atrás como se estivesse desautorizando o que a empresa pensa né e aí com tudo isso aí a gente dá vontade de ficar falando disso né mas de repente fica um assunto chato repetitivo pra quem tá em casa e a gente tem muita coisa pra falar do senhor tem uma carreira enorme aí tem pra falar desses cursos que o senhor já citou já deu vontade de ouvir mais o curso de lanceiro na Colômbia o PQD comandos mais o que? esqueci algum? mais salto mais salto então vamos falar aí vamos falar porque o senhor falou muito bem já deu uma passagem um trecho falando é pra quem quer a gente gosta disso de desafio é casca grossa é a caveira não é pra qualquer um eu acho isso fundamental eu sempre procurei curso de combate desde pequeno eu gostei muito da atividade no mato de campo de natureza clube de orientação e procurei sempre pautar minha vida assim porque eu acho que o militar ele tem que ser operacional ele tem que estar no campo como o policial militar tem que estar na rua não pode estar em gabinete gabinete é pra velho pra general já que não tem mais condição física de enfrentar o combate mas eu quando fui eu não tinha previsão de fazer o curso de lanceiro né então em 79 quando eu fui depois de fazer o curso de mestre salto eu passei 6 meses na Colômbia eu voltei e deixei o requerimento né que a gente faz pro comando mas os caras não vão deixar eu fazer o comando porque eu tô voltando do lanceiro e deixaram então eu passei 2 anos levando pau mas eu tinha 24 anos né eu sempre pratiquei esporte eu gostei mal eu era atleta da academia da equipe de atletismo da AMAN fui atleta do Vasco da Gama que me honra muito apesar de eu ser botafoguense mas eu fui atleta do Vasco da Gama na época o Vasco mandava lá onde pegar os atletas da AMAN pra gente competir pelo Vasco pessoal da Brigada Paraquedista primeira vez que tem mais botafoguense do que flamenguista no mesmo ambiente tem o senhor e o Mano Volta pronto Mano Volta Mano Volta é botafoguense pronto já somos dois torço o Botafogo desde 1958 o barbeiro da escola de comando estadual me levou pra assistir um jogo do Garrincha aí também não tinha como não tinha como eu liguei flamenguista porque tinha um zico meu pai falava do zico por favor aí a gente voltou eu era solteiro na época então era bom que o pau truava ninguém sabia a mãe não sabia nem onde eu andava de repente você está na Colômbia fazendo o que meu filho eu vim fazer aqui umas doidices voltei e entrei no comandos e o comandos é uma pauleira mas eu sabia que era pauleira você tem lá um teste de reação de líder no meio que as pessoas não sabem você fica três dias sem comer sem beber água e lhe testam pra saber se você realmente se se infiltrar na retaguarda do inimigo você tem condições de raciocinar mesmo com um período sem dormir sem tomar água sem se alimentar direito então o curso leva você a uma exaustão fenomenal e é interessante eu fiz o curso né graças a Deus foi bem sucedido é um curso que nós entramos em 42 terminamos em 9 né e faz parte muita gente não aguenta e às vezes é até um acidente mesmo quebra uma perna quebra um braço e o meu foi todos com salto de paraquedas então era todo mundo paraquedista que não é normal e depois fizemos os forços especiais e depois nós fomos servir no então núcleo de forços especiais da Brigada Paraquedista não existia o batalhão ainda no Camboatá e eu lembro que nós o coronel Amêndola que é o pai das forças especiais da polícia o pioneiro dos caveiras lá no Rio foi lá nos procurou e nós ajudamos a montar o campo de São Dese em Ribeirão das Lages então eu conheço a Amêndola de hoje e dali nós começamos a montar o Bop que ficou famoso depois do filme do nosso Pimentel né e ficou famoso mas é uma tropa que sem tem que ser treinada assim gente porque eles vão enfrentar o que os outros normais não enfrentam o combatente normal sem denegrir mais de ninguém é cada um cada um no seu quadrado então quem procurou o comando os forços especiais é porque quer ver os olhos do inimigo quer a confusão quer a luta e a tormenta né como diz a oração do paraquedista então ele não fez aquilo pra botar um brevê no peito ele fez pra aplicar aquilo ali então quando nós fomos pra Nicarágua nós fomos porque a gente achava que ia desmobilizar uma guerrilha porque o forço especiais minha gente é formado pra fazer um movimento irregular num país que tenha o mesmo interesse nosso nós vamos fazer um líder no exílio nós vamos trabalhar por isso Cuba fez muito isso na África na África com os forços especiais cubanos os forços especiais americanos fizeram na Ásia em todo lugar os forços especiais são muito usados porque são tropas como os SEALS como tantos outros no mundo aí fora estão trabalhando nisso estão aqui dentro do Brasil reconhecendo fazendo trabalho como nós estamos lá fora fazendo esse trabalho de levantamento dos pontos estratégicos todo mundo faz isso o adido militar é um espião oficial então nós temos que trabalhar assim essa daí é o que nos leva a aventura a querer sempre mais a estar na frente o cara tem 500 saltos eu vou ter 501 pra passar dele ele já fez salto livre operacional não sei aonde então vamos sair a 32 mil pés com máscara de oxigênio sem respirar menos 50 graus do lado de fora do avião então isso tudo ninguém sabe aí fora que um forço especiais faz isso quer dizer ele tem um desgaste orgânico muito grande como tem o batedor da PE que pilota uma motocicleta Harley Davidson ninguém sabe o que é abrir um trânsito com a Harley Davidson pesada daquele jeito e enfrentando uma série de dificuldades então todas essas pessoas muitas vezes a sociedade não tem o conhecimento do que a gente faz não é fácil então por isso que a gente chega agora a maioria dos forços especiais estão com problema de joelho eu estou com problema no fêmur vou ter que fazer um implante no fêmur porque é de tanta pancada que a gente leva mas a vida é assim eu não me arrependo de nada que eu fiz como tenho certeza que nenhum deles se arrepende de nada que eles fizeram porque a gente era jovem tinha aventura não é todo mundo que pode fazer isso não é todo mundo que gosta disso então é um privilégio o senhor citou do emprego das forças especiais todo o país tem sua tropa de forças especiais tem e é importante que tenha porque são pessoas com adestramento acima do nível tinha gente que não gostava que eu faça adestramento porque adestramento é de animal não pra gente adestramento é de militar não é treinamento não então eu falo sempre adestramento porque eu fui formato então a gente se adestra pras piores missões né o cara pra ser um forço especiais ele tem que ser paraquedista tem que ser comandos a ficha dele vai pra conceito né todo mundo tem que avaliar se ele tem um bom procedimento se não tem nada que macule aquela ficha dele e aí ele é designado aí vamos dizer não então todo mundo é puro é superior não sempre tem uma laranja podre no meio a gente vai ver alguém que se desvia mas a maioria a grande maioria todos são bem sucedidos a gente vê agora o presidente do superior tribunal militar general forço especiais era o Matos né terminou agora e tantos forços especiais no alto comando do exército tantos forços especiais comandando porque o nosso treinamento é muito difícil então além de tudo a gente está preparado para qualquer intempérie além de gostar de estudar porque o nosso curso exige um estudo muito grande quando você vai se filtrar num país você tem que saber o idioma do país você tem que saber a cultura do país então vai que um americano que se infiltra no Iraque ele não vai saber lá do que o muçulmano gosta do que o muçulmano não gosta que ele não pode tirar o turbante que ele não pode tirar não sei o que que ele não vai pedir uma bebida tudo isso a gente estuda para ser um forço especiais porque você não pode ferir a cultura daquele país a partir do momento que você compromete você tem que estudar aquele país você tem que saber o idioma daquele país você traz especialistas de área para nos dizer o estudante passa nos seis meses isolado para fazer uma infiltração que pode ser a grande altitude essa que eu falei que você salta 32 mil pés sai com menos de 50 graus fora da aeronave você com máscara de oxigênio com todo mas a máscara que está na tua fica toda congelada você tem que se limpar para poder acertar e à noite você tem que seguir uma luzinha que é o líder que está lá na frente é muito difícil é muito risco é muito profissionalismo então isso aí é que agora ou pode fazer por subaquática que também nós somos formados fazemos curso aqui de mergulhador de combate aqui não porque é no Rio de Janeiro na ilha Mocangue ali embaixo da ponte Rio Niterói que a gente sofre como diabo mas a gente desce ali nos pilares da ponte Rio Niterói sem enxergar um palmo na frente a gente faz infiltração de um quilômetro com bússola e uma lanterna sem saber nem para onde está indo então são características dos forços especiais que é difícil ou a gente se infiltra com a história de cobertura como se fosse um garimpeiro um minerador e você tem que saber tudo você não pode pisar fora do que o seu conhecimento você tem que saber os detalhes porque se você vai para uma comunidade e não sabe os detalhes daquela comunidade você vai dizer esse cara não é garimpeiro esse cara não é minerador então você monta tudo aquilo e você passa a viver um outro nome um codinome isso é um forço especiais e tínhamos que ter várias e várias forças especiais em todos os estados em todos os governos estaduais principalmente nas áreas mais sensíveis é verdade e não desestimular é verdade quanto eu acho que isso aí é fundamental mas hoje realmente o nosso país aí vocês vão me perguntar minha mulher já me disse você está com 67 anos cara descansa vai cuidar dos netos mas eu sou inquieto assim me fizeram assim eu não sei ficar em casa se eu ficar em casa eu vou arrumar alguma coisa para fazer não tem jeito mas graças a Deus as pessoas me convidam né e eu graças ao que eu trabalhei a vida inteira a minha idoneidade eu sou chamado para fazer palestra para transmitir essa minha vibração que eu tenho até hoje que os meus filhos continuam por mim eu tenho dois filhos que são majores do exército né um está no Rio de Janeiro e o outro aqui em Brasília foi segurança do presidente estava na segurança e agora está estudando para fazer um concurso que é importante para ele fazer o estado de mão mas são dois majores eu nunca disse para eles serem do exército nem pensei que eles iam ser do exército então aí me dando orgulho me dando satisfação que bom saltando de paraquedas sendo precursor paraquedista outro concurso de educação física né na área de esporte foi um recordista sul-americano de 400 metros rasos então me dá muito orgulho isso é muito bom mas me daria orgulho também se eles fossem médicos dentistas farmacêuticos qualquer coisa a minha filha é nutricionista me dá um orgulho danado fez aqui o NB ficou sozinho aqui porque o pai era general tinha que rodar o mundo afora já tem mestrado já desenvolve tese já fez concurso já passou já está na Universidade Federal do Ceará como professora então é essa vida que a gente leva meu irmão a estrutura da formação dos nossos militares falando do exército que é a tua casa começa na mão e pode chegar até exatamente onde o senhor chegou que é o posto de general de exército vamos falar um pouquinho da manga vamos por favor academia militar das agulhas negras uma escola que é sensacional eu tive a honra de ser estruturado lá por seis anos fui como quase capitão terminando minha fase de tenente já forças especiais para dar uma injeção nos meus cadetes de artilharia porque a minha arma não é uma arma como a infantaria a minha arma a arma do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Morão nós somos de artilharia então a nossa arma é aquela que fica atrás dando os tiros com mísseis com foguetes e a infantaria que vai conquistar e ver o olho do inimigo então não é normal a gente ter na artilharia oficiais com custo paraquedismo comandos tem mas a infantaria tem muito mais porque é mais tem mais a ver com a missão deles então eu fui para dar um choque de combate na artilharia e fui muito bem sucedido nos meus dois anos fui o orientador do quarto ano dos aspirantes depois fui para a instrução de material de artilharia e a gente transmitiu esse valor e também lá existe uma sessão de instrução especial que ela pega os cadetes e dá um estágio de guerra na selva dá um estágio de comandos um estágio de contra-guerrilha e é um estágio de uma semana puxado e sempre eu era convidado a ajudá-los porque eu era forças especiais e a gente testa o cadete ali porque não é só ele querer ser militar também não ele tem que ralar um pouquinho né Glau tem que ficar molhado tem que ficar uma noite sem dormir para a gente separar o joio do trigo porque aquilo ali não é para quem quer não é para quem pode né então a mamãe ela é um berço é uma coisa linda é uma cidade acadêmica você vive ali você vive quatro anos da sua vida no meio de excelentes professores universitários de excelentes estruturas profissionais do exército você tem tudo ali você tem correio você tem banco você tem esporte você tem ginásio você tem tudo tem padaria tem rancho tem restaurante tem tudo funciona tudo dentro da academia então se você quiser na pandemia nós não tivemos dificuldade ninguém parou aula na pandemia a academia continuou funcionando lá dentro dos seus requisitos com massa com tudo mas não parou não houve ensino de home office não existe na academia home office não existe para o militar a gente tem que estar presente é olho no olho tem que ver o olho do inimigo e a academia é uma coisa depois eu voltei depois da exaol já como quase major e fui mais quatro anos instrutor lá já pegando um comandante de bateria já fui oficial de operações do corpo de cadetes montando exercício pegando excelentes oficiais aprendendo muito porque é um celeiro é um celeiro você tem professores universitários de alto nível é bom que se diga que a gente estuda filosofia psicologia a gente estuda economia administração estatística descritiva uma série de matérias que eu quero dizer pô esse cara sabe tudo não a gente estuda porque é matéria universitária e a gente tem que passar de ano não é bronca fácil não e lá é o seguinte gente classificação um centésimo diz se você vai para o Rio de Janeiro ou se você vai para o fim do mundo porque a classificação é que vai dizer aonde você vai escolher qual cidade no final do quarto ano entra lá o primeiro lugar o segundo até o último o primeiro não eu quero ir para o Rio de Janeiro fechou o Rio de Janeiro você já não pode mais ir para o Rio de Janeiro então se você não estudou se você não se preparou se você não fez um bom acompanhamento físico teve um bom resultado fisicamente corrida natação barra abdominal tudo vale lá tudo é grau tudo é grau tudo é avaliado sua disposição sua vibração seu entusiasmo sua capacidade de liderança e aí fora não existe isso é por isso que a academia é academia e eu tenho uma honra e a maior satisfação dizer que além de aluno eu fui instrutor e deixei alguma contribuição para as novas gerações muito bom e essa mãe que todos passam por ali exatamente por isso que eu digo nós temos um pensamento único não há como você ter uma diferença num comandante do exército ministro da defesa e mesmo nas nossas co-irmãs da força aérea e da marinha de guerra do Brasil que é a mesma coisa o senhor teve além do seu tempo de amã voltou lá como já como comandando na equipe destruindo formando novos oficiais tem uma galera aqui tem uma legião de pessoas que querem ter essa honra também de estar lá na amã qual o recado o senhor dá para quem está em casa estudando para o concurso para ser um oficial do exército olha eu digo que tem que estudar muito para aqueles que são do colégio militar existe já um acompanhamento né mas para o civil mas não é impossível gente o exame para a escola preparatória de cadeias que é o primeiro ano da mãe em Campinas é um exame universitário como o outro qualquer existem cursos preparatórios você tem a disponibilidade de acessar no site da escola preparatória acessar provas antigas né então você já tem mais ou menos o estilo da prova que você tem que treinar agora nada resiste a um bom estudo a uma noite mal dormida mas de estudo uma madrugada de confusão como a gente chamava porque você está disputando uma vaga é natural que a concorrência é grande e você tem a opção de ir ou para a escola preparatória ou ir para a escola de sargento das armas que hoje é em três corações mas eu sei que vai mudar para Recife né que também é outra opção de fazer um curso profissionalizante como militar e para o nível médio é excelente é a única que ainda mantém o nível médio como requisito as outras escolas já estão até para soldado da PM eu acho que já tem exigido nível superior né mas nós mantemos isso aí porque nós formamos o nível superior lá dentro ele vai sair com curso de habilitação ao quadro administrativo ou quadro auxiliar de oficiais dentro do exército nós vamos dar uma carga horária para que ele saia já nível superior dentro do exército já tendo passado e a escola preparatória é outra escola magnífica em que você entra e todo mundo ali é igual não tem arma não tem diferença nenhuma e você se passa pelo um crivo eu acho fundamental porque você vai dizer não é isso que eu queria ou não era isso que eu queria porra esse troço é muito babaquice eu não gosto desse troço não o cara é meio alvorada e vai dormir a tal hora e punido e perdi meu fim de semana aí você se separa e não há um grande prejuízo para o exército também porque você sai antes de de ir para a Mã de fazer todo aquele trabalho então ela é mais que um filtro para ver se você realmente tem aquela vocação para ser militar sim até porque esse camarada aí que está ali ele vai formar e ele vai ser espalhado né e o Brasil está esperando por ele né vários pelotões batalhões e ele de repente fica sozinho e tendo que ter iniciativa tendo que ter liderança não é porque ele é um aspirante cheguei agora não ele vai ter que comandar um sargento que tem idade ser pai dele e uma experiência profissional muito grande mas o que ele tem que o sargento não tem o conhecimento ele tem o conhecimento e ele foi um cara que de projeção bem fisicamente que seja o exemplo que corra à frente da tropa que faça tudo na frente da tropa do pelotão ou do grupo dele ele vai normalmente sobressair e o sargento vai prestar continência normal agora se ele não tiver essa condição ele vai ser um frustrado a vida inteira dentro do exército porque nem o exército se comanda pela liderança e pelo exemplo muito bom é isso aí meu irmão olha só temos aqui o pessoal comprou pizza eu vi todo mundo comer está todo mundo bem servido aí rapaziada o rapaz ali já caiu a pressão já André está até com o soninho baiano depois que come ninguém ninguém segura meu irmão mano o Walter também está comendo ali porque ele é morto ele não fala ele só mordia não fala alguma coisa mano vou pedir para a galera deixar o like aí rapidão irmão você vai falar teu momento é agora joga a câmera para mim meu irmão vou te servir uma pizza pode ser? pode para beber também o que o senhor quiser não está bom está aqui e aí enquanto o senhor está aí fica à vontade tem uma mordomia muito grande é rapaz ele não me mandou para a água nenhuma vez ainda pois é quem sou eu olha só mano Walter vamos lá joga aqui para mim meu irmão fala para mim como é que estamos aí nossa transmissão nosso like nossa audiência mano Walter antes de tudo lidere pelo exemplo quantas perguntas você já selecionou no chat então já começou errado né general começou com então tu já sabe que vai dar o Miguel vamos lá mano Walter fica à vontade há um debate muito grande aqui sobre política então pede para a galera que tiver alguma dúvida mandar aqui no chat que eu vou selecionar aqui algumas perguntas debate sobre política o que está acontecendo um é da esquerda outro da direita temos eleitores do Lula e do Bolsonaro exatamente que maravilha fala igual porque a gente quer chamar o ambiente para todos muito bem aproveite escute reflita e vote beleza fala batemos 1300 likes agora há pouco camarada Everton que é nosso membro do canal Everton Machado sempre está com a gente aí chegou atrasado mas chegou já chegou dando like então galera quem não deixou o like deixa o like aí atentar vocês aí pode falar desse símbolo aí que está do seu lado direito estratégia militar ontem eu dei o recado nós estamos com o estratégia concurso aqui parceiro do canal Fala Glow Podcast estratégia que foi o material que eu usei para passar nos meus concursos material que eu sempre recomendei então você vai ver aqui vídeo meu na internet sei lá de 2019 lá no meu Instagram 2020 antes do podcast eu já utilizava do material do estratégia concurso né porque como vocês sabem eu não sou militar infelizmente não fui não sou mas estudei para passar nos concursos e hoje nós estamos aqui recebendo nosso querido general de exército da reserva eu sei que eu tenho que falar da reserva né porque o Rocha Paiva me ensinou isso falou general da reserva então tá então eu ia falar nosso querido Guilherme Teófilo que é general de exército da reserva e você que quer um dia ser um general ser do exército você precisa passar pela mão a mão que ele acabou de falar e para passar pela mão estratégia militar você pode acessar o QR Code aqui ou então o link que está lá na nossa descrição da nossa descrição do vídeo certo e tá aqui ó na nossa tela na nossa querida tela meu irmão eu tinha um sonho na minha casa de ter uma TV grande não tem ainda lá em casa é pequena mas no podcast é grandona tá aqui estratégia militar a sua classificação é nossa estratégia mano volta o que você tem para falar do estratégia militar o que eu tenho para falar é que o link que eu botei na descrição aqui estratégiamilitares.com.br tá com desconto de 50% ESA SPSEX EAR CN EPICAR APA meu irmão 50% 50% irmão pô não estuda quem não quer né general hein porra com 50% guerreiro tu só quer que é mais o que que o professor vai fazer tua prova então acesse o site lá hoje nós estamos fazendo essa transmissão 7 de setembro tá bom de 2022 se por acaso você tá ouvindo esse vídeo tá assistindo esse vídeo lá na frente e acessar o site e não tiver o desconto é porque nós estamos reproduzindo o desconto no dia de hoje tá bom então a dica que eu te dou quer entrar para as carreiras militares acesse o estratégia militar e quer passar num concurso público seja aí qual for do banco da polícia acesse estratégia concurso beleza mano volta perfeito irmão cumprir uma missão e aquele canalzinho que tem aí na internet que canalzeco aquela coisa pequena tal de canções de tfm continua nos estúdios fala glóvel continua 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 aqui recruta esse baianinha aí meu irmão esse baianinha aí recruta lá na Bahia mas sabe como é que é né meu irmão o moleque não quis ralar não quis bancar a etapa já saiu bancou só uns mesinhos brincadeira tava aqui ontem com o lendário 66 e satisfação veio aqui o general pessoalmente e aí tô aqui vibrando tá preparado pra pagar quando acabar o podcast o mínimo é 10 aí foi encerrado foi encerrado foi encerrado é difícil 10 10 meu irmão 10 meu filho David de 7 anos tá pagando já nossa obrigação pagar um pouquinho mais nem que seja 11 então beleza é isso aí mano volta vamos continuar então você não tem pergunta né muito bom mano volta não tem pergunta a galera mandou aqui e eu vou vou filtrar aqui porque tem bastante coisa eu não consegui acompanhar nem duvida tava tava moitando tava dormindo bem acelerado porra mano volta como é que faz lá na caserna quando tem um moito assim um cara que não conseguiu acompanhar isso aí vai pra dentro da água porra meu irmão vou providenciar ali atrás no fundo o estúdio é grande tem um espaço vamos botar uma piscina ali meu irmão e mano volta e vai pra lá dia sim dia não mano volta é isso aí meu irmão tamo aí deixa eu te fazer uma pergunta pro senhor é dá pra gente tratar um pouquinho dessas questões geopolíticas dos conflitos que estão lá eu vi muito falar sobre lá na Ucrânia né e quando a vibração e a celebração que é quando um exército consegue derrubar um general do exército do outro lado né porque desestrutura a tropa né então a importância dos nossos forças especiais é a importância dos nossos generais pra uma nação né olha a guerra da Rússia com a Ucrânia é uma guerra típica né quando começou essa guerra em fevereiro desse ano né eu fui chamado pelas direções das empresas de combustível e gás pra dizer pô o pessoal tá dizendo que a guerra é de uma semana olha eu digo essa é uma guerra que ninguém nunca estudou essa guerra não tá nos anais das escolas essa guerra é uma guerra diferente alguns chamam de guerra de quarta geração de guerra híbrida de guerra como que seja ela é uma guerra em que uma grande potência né sobre um um país bem menor é sobre interesses territoriais sobre um pretexto qualquer de que o idioma russo eu vou defender quem fala russo em qualquer lugar do mundo e se já já estamos com quanto tempo nós estamos em setembro uns oito meses de guerra né eu acho que foi 24 de fevereiro 24 de fevereiro né então nós estamos aí já beirando uns oito meses de guerra e você vê que é ela usa um um tipo de bombardeio convencional ameaçando mas ela não quer conquistar porque se ele quisesse já tinha conquistado ele ameaça as principais pontos críticos ou centros de gravidade da Ucrânia por exemplo a usina nuclear e agora ele está dizendo que vai fechar o gás no frio da Europa isso aí é temeroso porque por mais que as potências da Europa Ocidental queiram apoiar a Ucrânia vão pensar duas vezes em fazer isso então nós temos atuações estratégicas a Rússia por exemplo é uma grande parceira nossa principalmente na parte defensiva agrícolas e o agronegócio é o carro-chefe desse país então nós não podemos ver a Rússia só como inimigo acho que uma posição de neutralidade é uma posição muito bem tomada e a gente tem que estudar muito isso e não achar que porque os Estados Unidos vê os interesses deles é nosso aliado é nosso aliado é parceiro é parceiro comercial ainda é se eu não me engano não sei se a China já passou mas era o maior comprador de produtos nacionais acho que a China hoje passou então a gente não pode nessa diplomacia internacional no mundo globalizado tomar algumas atitudes então eu acho que é uma guerra que ainda vai durar muito dependendo dos interesses a Europa vai repensar suas atitudes vai continuar apoiando porque os países da cortina de ferro que vem da época da guerra fria hoje são bem menores né aquela aquela linha de defesa que a Rússia tinha hoje ela já não tem mais então ela luta por isso né por criar essa área e uma Ucrânia dentro da OTAN pra ela é tudo que ela não quer então esses problemas estratégicos esses problemas de geopolítica a gente pensa que é só interesse territorial não não é só interesse territorial por trás tem muita coisa e principalmente interesses econômicos então quando o porto tá bloqueado você não sai mais nada e você tem uma Ucrânia que produz muito trigo né você tem muita parte de grãos isso prejudica o mundo inteiro então é necessário se pensar duas vezes quando se quer tomar uma decisão estratégica num conflito mundial e na atual geopolítica mundial com a nova ordem mundial com interesses tantos difusos que você vê até numa pandemia de covid você vê gente mais preocupada com o interesse político do que com a saúde do povo o senhor citou que ao que parece não é uma guerra por território e também da questão do posicionamento brasileiro de neutralidade o presidente da república foi muito questionado foi muito criticado por não estar do lado da Ucrânia se não se posicionar do lado da Ucrânia aquele interesse ali primeiro que ninguém esperava pelo tudo que eu acompanhei não se esperava não esperava que a Rússia fosse avançar como avançou e também tinha uma comunicação como que fosse durar uma semana não é por território o que que consegue o que que consegue entender aí de uma situação dessa é pra barganhar na questão do gás é pra poder ter esse ter esse motivo esse pretexto de fechar a torneia e com isso barganhar e ganhar você vê é que com toda essa ESG né hoje o nome é ESG né que é você tratar do meio ambiente da governabilidade da parte social a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo né então nós temos também interesse nessa crise mundial em que o preço subiu exorbitantemente de importar o petróleo russo né então a gente tem todo esse interesse econômico eu acho que o interesse econômico é muito maior do que o interesse territorial porque a Rússia já tinha anexado a Crimea a Crimea era da Ucrânia então você tem todos esses problemas e aí surge um novo ator nisso aí que são os mercenários né quem quem já leu alguns livros sobre os mercenários é uma classe que cresce muito e os Estados Unidos por incrível que pareça é o maior fornecedor de armas para os mercenários a indústria de defesa ela vive muito disso aí e a indústria de defesa é fundamental em qualquer país para não ficar dependente quando você fala indústria de defesa você lembra das Malvinas quando a Argentina resolveu invadir as Malvinas e que dependia do fornecimento de um míssil que era fabricado na França ou na Inglaterra não lembro bem e que aí foi cortado então acabou com o seu arsenal bélico então o Brasil procura desenvolver uma indústria de defesa muito boa eu participei de várias reuniões da ABIND que é a Associação Brasileira da Indústria de Defesa em que a gente tem aqui a Condor que fabrica o armamento menos letal como a gente chama hoje mas ela pode de uma hora para outra fabricar um armamento letal ela tem a tecnologia ela tem o know-how você tem uma Taurus você tem uma CBC então a gente tem você tem uma Embel você tem uma Egeprom então você tem você tem a parte de nuclear lá em Aramara em São Paulo que desenvolve a tecnologia nuclear para a gente do submarino então a gente tem uma indústria de defesa apesar de você ter uma Embraer que fabrica aí e vende para o mundo inteiro então você tem uma tecnologia bem montada agora nós não podemos esquecer que essa tecnologia e essa indústria precisa sobreviver se assume um governo aí contrário aos nossos interesses nós temos sérios riscos de perder todo o nosso potencial de tecnologia de desenvolvimento inclusive com o lançamento de satélites lá em Alcântara isso a gente já está bem adiantado que aquele satélite que nós íamos lançar foi sabotado estourou lá em Alcântara porque tinham na hora representantes de vários países que não queriam que o Brasil lançasse o satélite então é isso aí é uma guerra muito forte muito desleal a guerra econômica a guerra de espionagem essa guerra ela não é para amador ela é para profissional então por isso que a gente tem que ter uma agência brasileira de inteligência bem organizada bem fundamentada a gente tem que ter gente no exterior trabalhando com pesquisa aqui no nosso país também então isso é fundamental que se desenvolve e essa guerra está dizendo isso e aí está dizendo o que? a Europa a Alemanha que fechou suas usinas nucleares está pensando em reabrir por quê? porque ela está vendo que sem o gás ela vai passar frio ela está vendo que se ela não usar carvão carvão que foi abolido lá atrás que é um dos maiores poluentes do mundo vai ser usado de novo então nós não podemos esquecer dessas tecnologias porque está acontecendo isso agora então ninguém vai abandonar o petróleo do dia para a noite porque tem eólica porque tem solar porque tem isso e aquilo não petróleo vai viver muito a minha geração não vai ver o fim do petróleo a tua geração talvez não veja para dizer que vamos ter energia limpa só limpa isso é coisa para bem à frente e curioso né aqueles países que ficam criticando e botando o dedo aqui agora está usando agora está usando a tecnologia passada o carvão estava usando combustível nuclear e cadê a questão do ambiente do ambiente né é isso aí e a gente tem que ter muito cuidado quando embarcar uma furada dessa a gente tem que pesquisar muito tem que ter muito conhecimento para a gente não virar vaca de presépio né que só balança a cabeça e duplica aquilo que não é para ser duplicado replica aquilo que não é para ser replicado porque falta conhecimento falta a gente amadurecer um pouco mais o conhecimento e os nossos valores no passado tudo girava em torno de território né então dá para se entender que o movimento hoje não é por território e daqui para frente também não será por território não é porque a opinião pública mundial não admite mais a gente respeita muito a soberania independência das nações a gente tem uma ONU que bem ou mal ela interfere você tem organizações mundiais que trabalham nesse sentido você recebeu um bloqueio econômico como a Rússia está recebendo não é fácil sair de todos os McDonald's da Rússia a pessoa já se acostumou àquela ocidentalização e de repente perde você não tem como sobreviver a um bloqueio econômico muito forte por esse mundo globalizado hoje ninguém fabrica um Boeing só o país sozinho porque o chip vem de um lugar a placa vem do outro os aerofólios vêm de outro a tecnologia da rabeta de nióbio vem de outro país e você monta aquele Boeing aquele baita de avião com tecnologia vindo do mundo inteiro assim serve para a indústria automobilística todas as indústrias dependem do fornecimento mundial ninguém domina agora do alfinete ao foguete porque não é o caso não é o caso de recurso desse jeito Israel é um país que é uma nesga de território mas tem uma tecnologia de alto nível você tem a Microsoft lá você tem empresas eu visitei o Dzer Negev quando eu fui a primeira vez que eu vi por que o Nordeste não tem água lá no deserto eles tem água transforma água salgada em água doce conseguem fazer irrigação e ter áreas verdes no deserto volta a questão de tecnologia de vontade de fazer de seriedade na aplicação do dinheiro do recurso mas um país que desvia merenda escolar vamos e venhamos é um país que tem um povo que realmente precisa mudar a mentalidade mudar a cabeça e mudar a cultura porque roubar a merenda de uma criança que muitas vezes só tem aquela merenda no dia é ser muito crápula pois é a nossa realidade aqui no Brasil é uma realidade da criança ir para a escola muito mais pela merenda do que pelo ensino exatamente Glauber por isso que a gente briga por escola de tempo integral escolas em que a criança vá para aprender não aprender ideologia de gênero não aprender o marxismo leninismo não ficar sujeito aos vendedores de droga em torno da escola aquela propaganda contrária aprender nacionalidade aprender a amar o país aprender os valores os símbolos nacionais a ter ordem a respeitar o professor a professora é um absurdo que a gente vê em determinadas escolas em que a professora é achincalhada o professor é desrespeitado a gente vê jovens crianças adolescentes que que o pai larga a criança esquece e acha que a escola tem responsabilidade educada não é família é escola é sociedade é tradição é religião isso é que forma um povo uma nação com cultura com valores é isso que nós queremos entendeu e tudo isso é o que eles não querem e tem muita gente que não quer isso é a base que eles não querem é a base para que continuem sendo implantado a destruição da família a família é essencial a gente tem que ter o valor a mãe hoje que ela é a cabeça da família tem que ser prestigiada o governo dobrou o salário do Auxílio Brasil para a mãe que é a cabeça do casal então quando o auxílio é 600 a mãe ganha 1.200 quando ela é a cabeça do casal então tudo isso está aí ninguém está escondendo a gente está fazendo ajudando esse povo que vem de uma pandemia e que o desemprego foi grande muita gente perdeu o seu emprego perdeu a economia informal perdeu tudo e aí agora está se tentando recuperar o país está com um PIB enorme está tendo crescimento o emprego apesar de ainda existir muito desemprego mas o emprego está aumentando você tem mais oportunidade de emprego então o que pode estar sendo feito o Brasil vacinou primeiro que países como Japão Austrália e grandes potências porque nós compramos a vacina nós ficamos preocupados em ajudar esse povo então não tem por que reclamar não tem por que não querer um governo forte um governo de autoridade e que tenha mérito e é isso que nós estamos querendo é transmitir para os nossos netos eu já não falo mais nem filho já estou preocupado com meus netos porque meus filhos já estão criados mas e os meus netos o que vai ser desses meus netos com esse país bom hoje é 7 de setembro dia 2 de outubro tem eleição o que esperar para 2023 eu acho que tem toda uma incerteza né se a gente mudar o rumo o que pode acontecer com o país com a nossa soberania com tudo isso que está girando em torno do mundo a economia está sufocada por conta de conflito lá fora tem essas questões da Europa tem a questão do ódio né e China Taiwan eu quis esperar para 2023 depois de uma pandemia depois de uma guerra depois dos preços subindo para o nosso Brasil aqui se mudar o rumo do país me preocupa muito as pesquisas hoje todas estão indicando uma vitória do lado oposto e eu fui um um oficial general que fui promovido no governo do PT então meus 11 anos de general eu não tive 12 porque o exército me promoveu antes do que eu merecia então eu não passei 4 anos num dos postos passei só 3 mas não estou muito satisfeito eu vi a dificuldade que a gente tinha com um ministro da defesa colocado lá que não entendia nada de defesa eu peguei vários que iam para a Amazônia sem conhecer nada de defesa é por pessoas colocadas em posições estratégicas que não tinham conhecimento daquela função né que iam exercer que nunca tiveram passado naquela função então isso não pode se repetir porque era um país que não não existe como dar certo quando você inicia uma transposição do São Francisco em que eu vi os batalhões de engenharia do exército trabalhando nos canais e de repente se corta a verba porque os interesses mudaram e todo aquele dinheiro que foi gasto ali foi jogado ali porra começou a a quebrar todos os canais não houve uma continuidade no trabalho não houve uma continuidade em vários setores desse país na infraestrutura em ferrovias para que o nosso agronegócio tivesse como expandir como exportar a custo baixo e tirasse aquele custo Brasil os portos as rodovias então eu o meu país foi esse nós trabalhamos com uma dificuldade enorme a engenharia do exército que tem uma colaboração enorme seja em rodovias seja em ferrovias seja na construção de instalações ela faz a um custo muito mais barato do que as empreiteiras porque ela ela é feita para isso nós temos engenheiros altamente qualificados no IME do ITA são os melhores do Brasil então esse Brasil que eu peguei durante meu tempo de general eu espero que não volte porque a gente mudou assim que eu me aposentei mudou o governo e a gente mudou e eu acho que mudou para melhor acho não eu tenho certeza que nós mudamos para melhor porque a gente não vê mais esse índice de corrupção é uma corrupção assustadora empresas que eram gigantescas e que eu já mas você acabou com o emprego da tal empresa que era gigantesca lógico ela era gigantesca porque as outras não tinham a oportunidade que ela tinha porque ela pagava o sítio do fulano a fazenda do cicrano os 10% do beltrano aí você tinha outro frigorífico tal outro tal outro assim assim que todo mundo mamava ali e aquele pequeno aquele médio empresário que luta que paga seus impostos que é o que eu vejo hoje na área de petróleo e gás então a gente vê as empresas pagando e outras empresas subindo que não pagam nada é esse combate que nós temos que fazer essa seriedade é que nós temos que ter de honestidade de transparência de combate à corrupção doa a quem doer ah mas meu filho tá envolvido não interessa ele é corrupto a mulher não sei o que ah você pode ser a cor mais limpa do mundo mas a família não tá procedendo bem então não tem esse negócio de mudar não eu acho que a gente tem que ser coerente o pau que bate em Chico bate em Francisco não tem como mudar isso senão você passa a ser desacreditado você não passa a ser uma liderança você não passa a ser um exemplo e é isso que nós estamos prestes a voltar a acontecer uma família que tinha filhos que não eram nada eram funcionários públicos que hoje são riquíssimos donos de fazenda donos de empresa e tal temos que acabar com isso porque a gente tem que dizer o trabalho enobrece o trabalho é que vai dizer que você vai ser uma pessoa grande na vida é o trabalho é o estudo é a vontade de fazer e não o que o que o que indicou o amigo do fulano de tal o político tal isso aí tem que acabar é essa é o que eu prego é sempre foi assim eu e meus filhos estão aí para dar o exemplo a minha esposa também é uma funcionária fez concurso como esposa de general para o TRT passou está lá no TRT não pode se aposentar porque começou mais tarde e está lá trabalhando e mora em Fortaleza e eu moro no Rio e nós estamos trabalhando por esse país mas tudo dentro da normalidade sem eu pedir nada a ninguém muito bom tua esposa já fez o concurso como esposa de general lá em Cuiabá no Mato Grosso passou e na UFMT e no TRT decidiu pelo TRT porque foi quando ela teve tempo de estudar porque o que acontecia é que ela era uma esposa dedicada e mãe então ela disse enquanto meus filhos não tiverem já para eu não vou porque quando ela casou comigo ela era funcionária da Caixa do Banfor do Banco Fortaleza aí ela casou comigo era um banco privado ela teve que morar em Resende na Amã aí ela disse sou eu aí ela resolveu eu decidir pelo melhor é bom foi bom essa até acordou o Mano Walter acordou o Mano Walter não podia perder um partidão desse não é não pois é meu irmão e não isso é muito bacana é isso que a gente precisa despertar do nosso povo as dificuldades tu pega uma mulher que dedicou para a família que acompanhou o militar que criou os filhos e depois pagou estudou e passou é o camarada que está em casa que disseram para ele que ele não vai ser que ele precisa ter uma ajuda do governo e ele vai parar vai estudar e vai entrar na mão ou vai entrar no concurso público ou vai empreender a gente tem que botar o nosso povo para trabalhar nosso povo para acreditar nisso aqui para defender essa terra para ter esse espírito de nação e de fazer tudo e trabalhar por esse país agora se a gente fica desestimulando o nosso povo se a gente fica tirando esse sentimento de pertencimento aí nós acabamos com a nossa nação porque o cara já não tem pertencimento por família o cara não tem pertencimento o cara não tem sensação de conquistar não quer produzir não quer gerar emprego não quer fazer nada porra só quer ficar na internet dando pitaco de um monte de coisa que ele não sabe de nada hoje é um monte de gente que não sabe de nada dando pitaco principalmente na nossa Amazônia exato e essa rapaziada aí acaba convertendo pessoas que vão seguindo o mesmo caminho e vão apoiando aqueles que pacientemente estão anos e anos e anos esperando pelo checkmate estudando trabalhando pesquisando é isso aí você falou tudo eu acho que esse país está precisando de um choque de patriotismo de motivação de civismo e de valores a gente ter orgulho as criançazinhas com uma bandeira nacional senhores de idade senhoras de mais idade ainda indo às ruas e eu nunca vi isso na minha vida eu nunca vi eu nunca vi eu estou com 67 anos como eu digo vivi toda a revolução todos os governos militares ainda um pouco mais novo mas vivi porque tinha um pai que participava ativamente uma família que participava ativamente e a gente chega hoje e vê esse país tanto esforço feito entregue aí algumas pessoas que não tem compromisso que querem se locupletar com o dinheiro da nação políticos inescrupulosos políticos que não vê que eles foram eleitos pelo povo para trabalhar pelo povo o que nós vimos nessa pandemia nessa CPI é um absurdo a gente viu o interesse político acima dos interesses de saúde eu vi um prefeito construir um hospital público em cima de um estádio municipal tanto lugar para ele construir ele construiu em cima de um estádio municipal porque ele ganhou dinheiro acabando com a grama depois tendo que renovar a grama e ali não teve respirador ali não teve quase foi construído e não foi ocupado a gente vê na Amazônia se não fosse a força aérea brasileira e se não fosse a intervenção do ministro Pazuello para levar o oxigênio porque não é qualquer aeronave que leva oxigênio quando o negro fala que a fábrica porque as outras aeronaves não se bota oxigênio em aeronave é porque as pessoas desconhecem você falou em imigração agora me lembrei eu quero tocar nesse ponto existe uma operação chamada Operação Acolhida lá em Pacaraima em Roraima na fronteira com a Venezuela do outro lado é Santa Helena do Iarém primeiro comandante lá foi o general Pazuello essa operação nós planejamos ela antes nós sabíamos que ia acontecer a imigração muito grande de venezuelanos para o Brasil porque lá em Manaus nós já vimos arepa a venezuelanos chegando sem ter onde ficar moradores de rua vendendo produtos típicos artesanato e eu disse isso vai estourar vamos nos preparar para isso aí e aí fizemos um exercício muito grande chamado Amazonlog Amazon Logístico que o Pazuello participou o general Pazuello foi meio subordinado lá e foi o primeiro comandante dessa operação acolhida quem nunca visitou eu visitei lá com o Pazuello comandante dá pena você ver venezuelanos adentrarem o nosso país sem saber quem é o pai quem é a mãe sabendo que não vão ter mais uma pátria crianças de 15 anos com depressão e nós dando apoio psicológico apoio de recursos materiais vacina saúde nós acolhemos todos esses venezuelanos e fizemos uma interiorização para esse país Exército Brasileiro Força Aérea Brasileira Marinha de Guerra do Brasil Forças Armadas trabalhando hoje nós temos venezuelanos bem empregados como garçom como professores como doutores por todo esse país o Brasil acolheu seus irmãos venezuelanos vem alguém que não presta vem como eu falei sempre vem laranja podre sempre vem gente que ficou com crime sempre vem gente que não presta mas a maioria depois de passar pela operação acolhida que depois teve o general Barros como comandante outro grande oficial do Exército Brasileiro e sucedendo grandes oficiais é a maior operação do mundo a ONU reconhece uma operação de acolhimento de refugiados ou imigrantes o nome que queira dar porque tem aquela a ONU aquele problema de conceito quando é perseguido político e sai do país quando não é perseguido político eu acho que todos lá estão fugindo de um regime autoritário de um regime que oprime de um regime que não está dando educação saúde alimentação e segurança pública para eles nós recebemos gente lá quase morto por inanição pois é e o Brasil não é exaltado aqui internamente por isso isso serve para os haitianos serve para angolanos que chegam aqui onde o Brasil teve em força de paz ele construiu um relacionamento muito importante os nossos militares que tiveram no exterior fizeram um relacionamento com aquele povo mais pobre com aquele povo que está passando necessidades então eles têm uma admiração muito grande pelo Brasil e muitos deles chegam aqui e até são maltratados bolivianos paraguaios que vêm procurando um emprego uma melhoria de vida como nordestinos saí do nordeste para São Paulo procurando um melhor emprego é natural e muitas vezes não são bem recebidos a diferença do Brasil o Brasil vai no território dos outros para ajudar para ajudar para levar paz para levar a mão amiga para levar a mão amiga a mão amiga que a gente diz leva a mão amiga e isso tem sido feito em todas as operações que nós participamos com resultado excepcional e tem países que vão em outros territórios para poder atacar atacar para poder conquistar para poder dominar para poder conquistar para poder explorar os nossos oficiais nossos praças são reconhecidos mundialmente quem teve força de paz vê a diferença de um general pode ser de qualquer país que for quando ele vê que tem brasileiro ele vai dar a missão mais difícil para os brasileiros eu participo de várias missões de paz Angola Nicarágua Haiti e a gente vê que o meu general é um espanhol e ele diz não os brasileiros vão ficar no local pior que tem nós passamos um ano na Nicarágua que era o pior local os outros países Costa Rica era uma maravilha então os brasileiros ficaram na Nicarágua porque era o país onde tinha problema porque eles confiam na nossa atuação meu irmão eu já ouvi falar aqui no podcast conversando com nossos colegas do exército principalmente é que a nossa tropa é uma tropa de defesa e o nosso território o nosso exército é um exército de neutralidade um exército de paz que quando vai no outro país vai para levar paz levar humanidade levar tranquilidade estabelecimento de ordem quando foi preciso foi feito aqui no nosso território nosso exército é um exército de defesa estamos preparados para defender o nosso território é por aí? é por aí nosso exército o nosso caráter é diplomático com os vizinhos é diplomacia nós temos que defender a nossa integridade territorial porque nós já somos um país continente nós não precisamos de expansão territorial nenhuma nós temos toda uma riqueza econômica biodiversidade recursos minerais tudo aqui dentro basta saber explorar e a opinião pública mundial não se preocupar com nada porque quando ela se preocupa ela está mais interessada nos seus interesses econômicos do que nos nossos e o nosso povo brasileiro deve entender que essa pesquisa essa exploração está sendo muito bem conduzida pelo IMPA por todos os institutos de pesquisa de agropecuária que a gente tem e de desenvolvimento de tecnologia os nossos engenheiros são os melhores do mundo a gente tem um potencial cérebros que hoje a gente tem uma fuga de cérebros do Brasil para o exterior porque não vem a capacidade de serem empregados aqui uma remuneração suficiente porque não há esse interesse em pesquisa em tecnologia empreendedorismo inovação e desenvolvimento a gente precisa muito de um país para crescer bem dirigido bem orientado com ministros expoentes como for o nosso ministro dos governos militares queira ou não queira quando eu falo em Delfi Neto está até hoje dando opinião está até hoje sendo ouvido e foi o ministro dos governos militares os outros já faleceram mas a gente tinha um país com pessoas que eram colocadas ali porque tinham competência tinham passado naquela área não era uma indicação do partido APCOD sem conhecimento nenhum do assunto sem conhecimento nenhum do assunto nós temos ministros que estão colocados ali ah é um cargo político sim mas você tem que ter um passado até para prestigiar quem está ali naquela área se você bota uma pessoa que não tem conhecimento é muito difícil ele ter um grau de credibilidade perante os subordinados porque aquele cara está ali porque ele é amigo do fulano que é do partido cicrano e ele vem ali pum aí tu vai ver a formação do cara o cara não não é da área ah mas é um grande gestor tudo bem ele até pode ser um gestor mas tem que ter pelo menos um passado na área é isso que eu defendo como acontecia antigamente sim aí falando mais sobre a nossa capacidade de defesa com tudo que pode envolver questões geopolíticas nós temos lá em cima lá no nosso no nosso Amapá um território francês né nós temos o nosso oceano nós temos uma situação uma possibilidade de uma situação de uma ameaça no nosso território aqui nosso exército está montado preparado com cérebro com estratégia com homem bom eu vou falar para ti o que que aconteceu o comando militar da Amazônia ele envolvia do Maranhão ao Acre passando ali tudo ali aí o exército viu que era uma área muito grande para um comando militar de área e dividiu em dois então nós temos o comando militar da Amazônia que é a Amazônia ocidental com quatro estados Roraima Amazônia Acre e Rondônia e criou o comando militar do norte com sede em Belém que envolve o Pará o Maranhão o norte do Tocantins e o Amapá se eu não me engano o Amapá a gente viu da importância do Amapá a maioria dos brasileiros nem sabe no Amapá descobriram o novo pré-sal Petrobras vai ficar muito mais rica do que já é porque existe um pré-sal que tinha lá em Campos Santos que já foram vendidos agora é no Amapá a Petrobras já está fazendo um hotel um big no hotel em Clevelândia do Norte para hospedar os pesquisadores que foram para lá porque isso é coisa para estar no ano que vem já explorando e o que o exército criou uma brigada em Macapá então nós tínhamos um batalhão de infantaria hoje nós temos uma brigada comando de general general de brigada em Macapá no Amapá para defender exatamente a fronteira da Guiana porque tem muito problema de garimpo ali né existe um problema seríssimo nos municípios vizinhos nós temos um pelotão de fronteira em Clevelândia nós temos um batalhão de infantaria de selva lá em Macapá para ajudar na defesa e a gente tem a marinha também já navegando nos rios na navegação de cabotade para fortalecer a nossa defesa lá e a força aérea também já criamos até um pelotão com uma grande pista que a aeronáutica criou eu fui até para a inauguração na fronteira mais lá para dentro que já está posando até Hércules lá que é uma aeronave C-130 aeronave de maior porte para levar o material para a gente construir uma boa defesa ali naquela área então hoje se tornou a prioridade nossa o estado do Amapá pelo pré-sal e pelas riquezas que tem lá magnésio e tantas serras do navio uma serra com potencial enorme de minérios então é um estado muito pujante que precisa da defesa e as forças armadas já estão presentes seria a nossa área mais sensível mais desprotegida é porque a gente tem ali a presença da França porque ali a gente tem a Guiana Francesa que é território francês interesses franceses mas nós temos um bom relacionamento com aquele pessoal eles vêm fazer curso de guerra na selva com a gente nós mandamos nossos oficiais como instrutores deles de guerra na selva a gente trabalha numa harmonia muito boa lá em cima e tem a ponte que precisa da fiscalização e a Polícia Federal está reforçando os seus efetivos lá isso que eu ia te falar eu aprendi que o comandante lá tem que ter curso de guerra na selva o comandante deles lá da Guiana Francesa os nossos também é pré-requisito ele formar no SIG ah não sei aí eu vou te é isso é tem que ter o nosso do Brasil isso e a gente divide a gente tem a fronteira com ele então nós temos uma fronteira com a Europa sim temos uma fronteira com a Europa nós temos a França aqui do nosso lado e talvez não por acaso o presidente francês o tempo todo está falando da Amazônia da questão do desmatamento de queimadas e tal exatamente são interesses eu acho que a França ela é um país né de primeiro mundo e tal mas ela está enfrentando problemas seríssimos problemas internos né ela não conseguiu resolver o problema lá do próprio terrorismo né ela tem um problema sério de atentados terroristas por essa política que ela tem ela ainda tem uma política expansionista que ela ainda tem muita influência na África né então você tem Mali você tem alguns países de língua francesa lá que sofrem até hoje com movimentos revolucionários movimentos de guerrilha e terrorismo por falta de uma uma transição harmônica que não houve e aí nesse contexto todo né a França né um país de primeiro mundo um país que foi protagonista aí por muito tempo e aí fica botando o pitaco aqui no Brasil e nós temos um governo hoje que busca falar de igual para igual né com eles até também por conta dessa formação militar estratégica de saber que nada disso é preocupado com nossos índios aí é preocupado com a queimada que tem aqui até porque lá queima tudo também e olha nós temos parcerias incríveis quando eu estava lá nós inauguramos a maior torre de observação do mundo no meio do rio Atumã reserva do Urubu é uma torre mais alta que a torre Eiffel tá e com a parceria com a Alemanha eu fui lá com o ministro vamos inaugurar gente do PC do B ela consegue fazer uma previsão de clima de desmatamento de incêndio parceria com a Alemanha quando o país vem com boas intenções a gente está aberto a receber mas quando vem através de subterfúgios que não querem levar nada nós temos ninguém sabe a linha Tucuruí da usina Tucuruí que vai pra Manaus ela tem uma torre pra atravessar o rio Amazonas que é maior do que a torre Eiffel pra poder a catenária do cabo que atravessa o rio Amazonas pra chegar em Manaus não ficar atrapalhando a navegação no rio Amazonas são construções no meio da selva que dá orgulho de ser brasileiro da gente ver a nossa tecnologia aí a gente vê Tucuruí chegou em Manaus bom vamos levar agora o leão do Tucuruí pra Roraima pra acabar com a dependência de Roraima que muita gente não sabe da energia da Venezuela de Guri que hoje Guri não fornece mais ou tá racionando muito a energia que vai pra Roraima então lá vive da termoelétrica mas a termoelétrica as grandes usinas termoelétricas são de um grande político de Roraima então há um interesse político em que esse leão do Tucuruí não chegue a Roraima à Boa Vista então existe uma reserva indígena né o Emiri Atruari que eu conheço que eu tive lá que é uma reserva indígena riquíssima com tudo que tem direito porque ela tem royalty da BR174 que passou lá ela tem royalty de mineradoras que estão lá ela tem royalty da represa de Balbina que alagou terras dela então ela não precisa de mais nada e esse leão vai aproveitar o rastro da BR pra não desmatar nada é só levar energia elétrica mas aí cria-se uma opinião pública mundial contra a energia elétrica pra Boa Vista porque vai desmatar porque uma torre de transmissão é muito grande e não existe nada disso isso é tudo balela pra garantir as termoelétricas que estão poluidoras que usam do nosso óleo diesel gastando energia poluindo o meio ambiente e ninguém fala nada e o brasileiro embarca nessa propaganda embarca nessa porque não conhece porque tá todo mundo aqui no rio no ar-condicionado no tapete vermelho a querer dar opinião sobre a Amazônia sem ter melado o pé na lama não é isso? muito bom cara temos que salvar nossa nação a população tem que ter conhecimento tem que ter mais gente pra dar vários companheiros que estiveram na Amazônia venham falem conversem sobre isso traga aqui o general Decilio um engenheiro do IME brilhantíssimo que é o pai da Amazônia Conectada que disse que os cabos podem ser colocados no fundo do rio sem desmatar nada e levar a fibra ótica que não só vai levar a internet mas vai levar a energia porque a fibra ótica pode levar a energia também uma coisa maravilhosa que nós temos a tecnologia que nós desenvolvemos temos gente que faz aí chega um cara e diz que aquilo ali tá emitindo radiação e essa radiação tá matando o peixinho do rabo vermelho que só prolifera naquele canto do Amazônia e que com isso vai acabar com o meio ambiente e aquela raça tá em extinção aí o povo acredita e fica nisso é meu irmão deve ser difícil né cara se é difícil pra mim que não tenho conhecimento imagine porra pra quem estudou quem viveu aquilo quem se formou pra proteger aquilo e pra desenvolver esse país mano volta salva a gente aí manda pergunta eu vi que chegou o superchat de Amazônia o Robert uma pergunta que eu filtrei selecionei aqui do chat ele tá perguntando em que o Brasil deve melhorar sobre questão de defesa da Amazônia excelente a pergunta o Brasil deve melhorar eu acho que em telecomunicações nós devemos ter uma maneira de nos comunicarmos entre os pelotões de fronteira com mais rapidez e sem a interferência de um grande temporal de nuvens que baixam lá e aí você fica praticamente ilhado sem ter como se comunicar porque se nós tivermos a capacidade de ter drones VANT veículos aéreos não tripulados que possam voar entre os pelotões com imagens que a gente possa monitorar qualquer invasão do território qualquer problema na fronteira até de tribos indígenas de monitorar esses nossos irmãos que estão lá muitas vezes em situações precárias a gente teria uma condição muito alta a gente precisa dessa tecnologia na fronteira para melhorar a defesa ter mais capacidade de telecomunicações de tecnologia de ponta porque muitas vezes uma tecnologia que serve aqui para o centro-sul do país não vai servir para a Amazônia a gente tem que ter essa possibilidade não adianta eu colocar lá uma torre de transmissão porque muitas vezes ela não vai funcionar naquela área então eu tenho que ter o que? um satélite dedicado àquela área eu tenho que ter até um aeróstato balões aeróstatos que a gente lança eles vão a tantos quilômetros de altitude e eles facilitam a comunicação e a observação isso tudo já existe é só ter recursos para a gente fazer eu sofri muito na Amazônia porque a falta de recursos é muito grande para pesquisar para fazer mudar tecnologia então quando a gente pede alguma coisa para a Amazônia todo mundo vê com aqueles olhos não aquilo ali Amazônia não a Zona Franca já está lá não vamos beneficiar mais então é preciso a gente investir nessa área porque armamento munição tecnologia aviação pistas de pouso como chegar lá nós já temos mas não temos como manter uma observação muito boa 24 horas por dia 7 dias na semana e dependendo da demora dessa comunicação aí o inimigo já invadiu você já perdeu a oportunidade que é um dos princípios de guerra fundamental você ter oportunidade muitas vezes até para você também pedir um solicitar uma evacuação a gente tem a evacuação aeromédica lá que o paciente tem um infarto na fronteira você já imaginou aí o cara tenta ligar não consegue eu preciso e eu tenho uma UTI móvel 24 horas no comando militar do Amazonas de Manaus para socorrer o meu pessoal mas e quando não é um militar é um índio a FUNAI tem o IBAMA tem tem nada gente o cara morre e não vai ser socorrido é teve umas críticas já foi falado sobre isso sobre a nossa pouca capacidade de sustentar uma guerra de falta de armamento falta de munição e tal o que que dá para falar sobre isso não é muito eu fui comandante logístico se você estourar uma guerra amanhã o que eu tenho de reserva realmente não é grandes coisas mas existe uma coisa chamada mobilização nacional nós temos o Ministério da Defesa tem um plano nacional de mobilização que ele já sabe quem a partir daquele momento que nós declaramos guerra vai passar a fabricar munição vai passar a fabricar metralhadora vai passar a fabricar material de defesa para que a gente rapidamente possa evoluir para uma situação de combate porque a guerra não se declara num dia e no outro vai para a guerra ela é um processo lento que começa com a diplomacia e quando a diplomacia não consegue resolver declara-se guerra então no momento que se começar um entreveiro um problema com o país nós vamos começar a fazer o plano nacional de mobilização que envolve pessoal aí eu não tenho médico vamos pegar o médico civil e vai passar a ser médico militar o enfermeiro o atendente então tudo isso vai trabalhar em prol desse plano e esse plano já existe? já o Ministério da Defesa já tem nós já sabemos quem vai fazer o que quem vai ser convocado quem são os reservistas então dizer que o Brasil só tem munição para dois minutos de guerra para duas horas de guerra lógico eu não estou estocando aqui porque nós não temos nenhuma possibilidade de guerra no curto prazo no nosso atual cenário político né não temos mas se nós tivermos nós vamos fazer o plano e vamos ter condição a Embraer vai começar a fabricar direto tucano de combate avião de guerra avião de transporte só para a gente para de exportar essa é a garantia que nós temos por termos uma indústria de defesa e não seria necessário ter um estoque maior por conta dessa esse estoque envolveria depósitos maiores tudo lógico o ideal seria nós termos mas num país que vive determinadas restrições em que se fala que esse ano o orçamento da defesa foi muito grande em prol da educação em prol da saúde nunca foi eu tenho 45 anos nunca vi o orçamento da defesa ser muito grande o que eu ganho como general de quatro estrelas com todos os custos de combate é o que ganha um engenheiro iniciante depois de 45 anos de serviço então o nosso salário é irrisório a gente ganha pouco a gente estuda muito a gente se dedica muito à pátria e o que existe é uma propaganda enganosa para que a sociedade fique com pena dos outros e achando que o militar está se louco completando todo militar quando passa no máximo ele tem um apartamento como o grande bem que ele conseguiu durante a vida inteira uma casa um apartamento uma moradia muitos deles já pensam em nem ter porque acho que é melhor investir no mercado do que ter aquele coisa então o militar é um sacrificado a esposa do militar é outra sacrificada a família do militar é outra sacrificada os filhos não podem construir grandes amizades porque estão sempre se deslocando o marido a mesma coisa a esposa não pode ter um trabalho ou quando tem o marido vai embora e ela fica e começamos a dividir o casal logo no início ninguém fala nisso na sociedade nessa atual sociedade é isso que acontece com os militares seja da marinha seja da força aérea seja do exército então minha gente é fundamental que se diga isso hoje então o orçamento do ministério da defesa devia ser 10 vezes maior 10 vezes maior para poder a gente ter realmente depósito ter munição ter suprimento e armazenado mas não se preocupe que se qualquer coisa acontecer nós temos o plano nacional de mobilização que em 6 meses a gente deixa o exército brasileiro do tamanho do exército americano ou russo ou qualquer outro porque nós temos população para isso nós temos espaço para isso nós não somos um uruguai nós não somos não sei falar mal do uruguai do Chile nós temos território nós temos uma população eu sou uma sexta população maior do mundo isso é é um legado gente são o quinto maior extensão territorial do mundo então é diferente de você estar num país pequenininho e você ver Israel com toda aquela diminuição ninguém consegue dominar Israel tem uma mobilização constante tem uma atenção constante vive em guerra isso e nós temos a nosso favor o tamanho do nosso território e o tamanho do nosso povo exatamente exatamente e um exército atento para poder explorar com eficiência o que nós temos e não temos um problema racial aqui o negro se dá muito bem no exército nós temos generais negros amarelos vermelhos de toda cor não tem separação aqui vale o mérito então é diferente em outros países porque tem mais o racismo tem mais isso tem mais aquilo nós não temos o problema de religião o cara é judeu é islamita é muçulmano é católico não todo mundo aqui é Brasil é isso que é que é grande esse país é grande por causa disso nós não temos houve algum conflito religioso enorme aqui como nós temos no Oriente Médio não temos houve algum conflito racial como tem nos Estados Unidos ou tivemos nos Estados Unidos não tem então esse é um país que o Portugal nos legou e que é grande essa miscigenação do índio do branco com o negro gerando mulato mameluco raças diferentes então quem quer impor esse domínio cultural de que nós temos racismo nós não temos racismo não existe isso no país de maneira nenhuma nem racismo nem gênero nem nada nós somos um país alegre satisfeito que gosta de samba de futebol de alegria e de vontade de vencer esse é o país que é o Brasil muito bom muito bom agora fica feliz de ter a oportunidade de produzir esse conhecimento e esse despertar para que as pessoas e que esse vídeo chegue a milhões mano volta e temos outra pergunta eu vi que chegou um superchat e tem uma pergunta de um outro camarada também não sei se é membro manda aí vou mandar aqui do nosso membro Everton Machado ele está perguntando aqui o senhor como general você observa como você observa a manutenção da soberania num país onde locais onde o crime organizado impera juntamente juntamente da corrupção política pode ler de novo irmão por favor como general você observa a manutenção da soberania num país onde locais onde crime organizado impera juntamente a corrupção política como o senhor observa a nossa soberania num país que tem uma organização criminosa junto com com a culpade política a gente tem que diferenciar um pouco o que é soberania nacional soberania nacional é você manter um estado íntegro sem problemas de invasões territoriais ou interesses econômicos ou interesses do país então o país é soberano ninguém se intromete nele o problema da corrupção do crime organizado é segurança interna então é o que eu fui secretário nacional de segurança pública então isso é um problema de cada estado das polícias militares das polícias civis dos órgãos de segurança pública sejam federais sejam estaduais ou municipais nos preocupa nos preocupa porque daqui a pouco esse crime organizado que a sua pergunta muito inteligentemente fez vai nos levar a uma guerra civil em alguns locais eu já até diria que o estado não tem mais domínio nenhum em determinadas comunidades desse país inteiro não vamos falar só de Rio São Paulo não mas vamos falar do Brasil inteiro porque essas facções criminosas elas estão se organizando e elas elas sim tem uma disputa territorial então quando você vê a família do norte na região norte brigando com comando vermelho eles estão disputando terreno por causa da droga por causa do contrabando de arma pelo contrabando de animais silvestres e o crime organizado ele é muito flexível e uma coisa que dizia um comunista mas que fez a grande China que é Mao Tse Tung ele dizia que a água está para o peixe assim como a população está para o guerrilheiro então a população dessas comunidades desse bairro elas estão vendo no traficante no crime organizado aquilo que o Estado não faz então ele é o grande benfeitor daquela comunidade morre alguém ele decreta fecha o comércio morreu um traficante e nenhum comércio não abre ele vende o serviço que o Estado deveria vender a um preço muito mais barato ele dá a segurança que o Estado deveria dar aquela população então não tem como a gente conseguir que a segurança pública adentre a essas comunidades em que o crime organizado como você bem falou está dominando sem que o Estado vá lá com a escola com a saúde pública com saneamento básico com a iluminação pública com serviços públicos de internet de TV a cabo de serviço de gás porque hoje esses serviços são feitos pelo crime pelas milícias pelo PCC pelo Comando Vermelho e tantas e tantas outras facções criminosas que existem nesse país afora cada Estado tem o seu genuinamente daquele Estado nos preocupa mas é um problema de segurança interna podendo chegar a ser até um problema de segurança nacional mas hoje é um problema de segurança interna segurança pública que está atinente aos governos estaduais as prefeituras municipais quando você vê uma determinação que a Guarda Municipal não tem poder de polícia é nitidamente uma intervenção da área jurídica na área de segurança pública diminuindo já o pouco recurso humano que nós temos nessa área ou você tem uma decisão do STF em que diz que a polícia não pode subir o morro pelo amor de Deus gente isso é inconcebível a polícia do Rio está tolhida na sua função de pegar um helicóptero e sobreviver o amor porque não pode o ministro determinou que não pode e aí o crime cresce em conivência com a área jurídica em conivência com a área política e tantas outras que eu já falei aqui nesse nosso bate-papo se não chegar numa situação de guerra civil temos uma situação de esse crime estar tão ligado ao poder político seja ele no poder executivo ou outros poderes a ponto de em algum momento as decisões tomadas por esses políticos ameaçar ameaçar a nossa soberania em relação a outros países também então começa internamente expandindo para uma possibilidade de uma soberania nacional até porque essas decisões vão ser tomadas com interesses diversos nós já temos ligações o PCC já não é uma organização criminosa brasileira ela já tem ramificações na Bolívia no Paraguai em Miami então ela já se expandiu ela já expandiu fronteiras né então é muito difícil agora você controlar uma organização criminosa dessa você tem o maior líder dela preso mas que ele dirige tudo da prisão aí você mas como ele está com regime disciplinar diferenciado mas a justiça permite que ele tenha visita íntima a justiça permite que o advogado dele vá lá e essa pessoa ou essa visita íntima vocês viram que outro dia ameaçaram a esposa assaltaram a esposa do Marcola na mesma hora o traficante devolveu tudo não faltou um brinco porque é a esposa do Marcola se fosse a esposa do general Teófio tinha devolvido nada tinha matado minha esposa então é esse o clima que a gente vive hoje é isso que querem que volte o país a esse troço então quando eu estava na secretaria de segurança pública nós tiramos o Marcola lá de Presidente Prudente foi uma operação sigilosa apareceu o imperador com a FAB ninguém sabia de nada o governador não façam isso porque vai ser queima de ônibus o Marcola vai mandar não sei o que tiramos todos os presos políticos do PCC de Presidente Prudente colocamos em presídios federais Mossoró Rondônia Catanduvas aqui em Brasília não houve reação nenhuma tem que ter moral tem que ter condição tem que ter coragem não pode ser medroso e nem pode ter rabo preso aí não vai fazer nada é e o senhor mandou trabalho para mim porque eu estava lá no presídio federal chegou todo mundo lá e muito bem e eu vibrei por isso de verdade porque nós o sistema penitenciário federal a gente achava um absurdo ter os criminosos lá do PCC em São Paulo exatamente tem um procurador ameaçado de morte amigo meu que ele e a família não tem mais vida e eu chamo ele sempre para fazer palestra para a gente que é um absurdo porque foi ele que prendeu o Marcola pois é é isso aí o Estado é forte o Estado tem que mostrar e tem que ter postura exatamente de quem é mais forte mano Walter vamos zerar para a gente concluir já cansei nosso amigo aqui daqui a pouco a gente não consegue receber como tu falou o general já ralou demais agora tem como tem limite já passou de 3 horas e agora nessa a gente vai aqui a gente ganha mais 20 minutos do general naquela malandragem fala Glauber podcast ele fica com sorriso no rosto eu também quem está em casa também então vamos lá mano Walter chegou mais 2 superchats os 4 superchats eu vou ler aqui em sequência aqui Sidney da Penha Lima mandou aqui o que a excelência acha do exército por motivo de contingentes militares de militares para analisar a grande quantidade de armas que serão vendidas no Brasil há possibilidade não mais ter poder de analisar o exército corre esse risco não eu fui comandante logístico a diretoria de fiscalização de produtos controlados era minha subordinada eu nós fizemos um novo regulamento de produtos controlados pelo exército que é o R105 reduzindo muita coisa que o exército tinha que controlar e que eu achava que era demasiado por exemplo vou dar um exemplo esses que são de paintball paintball que tem a ponta laranja soft exato eu digo isso aí deixa a polícia com isso aí vamos nos preocupar com arma letal então com revólver com munição então nós temos em todas as regiões militares o serviço de fiscalização de produtos controlados então nós temos sim condição de fiscalizar tudo aquilo que é regular que é importado para os CAC que são os colecionadores atiradores e caçadores para as escolas de tiros registradas que a polícia federal também tem essa missão junto conosco então não há problema o exército brasileiro tem condições de fiscalização o armamento que entra aqui nesse país ou que é fabricado aqui e que é distribuído para a população não temos notícia de uso desse armamento em situações irregulares lógico como eu falei uma laranja podre existe aqui e acolá alguém mas a maioria a grande maioria está fiscalizada e está usando de uma forma regular e até para se defender muita gente tem usado para se defender porque o crime está aí e tem armamento muito superior ao nosso e a narrativa é que esse aumento de armas esse aumento do acesso dessas armas para a população isso aí vai ser desviado e chegar nas organizações criminosas vai ser produto de crime não tem a menor possibilidade o armamento que vai para o crime vem do Paraguai vem de Miami e é contrabandeado e entra pela fronteira muitas vezes entra até pelo Galeão existe algum problema de corrupção dentro dos nossos órgãos de segurança pública gente que recebe dinheiro para isso esses armamentos vem já encomendados e entram em grande quantidade não são os CAC que vão fazer isso aí de forma nenhuma para você se associar a um clube de tiro existe toda uma burocracia para você conseguir esse registro o exército também exige toda uma burocracia de dona idade de ficha limpa então não é por aí o crime tem o contrabando de arma já há muitos anos e vai cada vez nós estamos falando até de ponto 50 lá na fronteira de Pedro Rancabaleiro que matou o grande chefe do trabalho ponto 50 é uma arma antiaérea e já está na mão do crime organizado não é o atirador que tem ponto 50 pois é e não só lá lá chocou todo mundo na morte do Rafat não é isso mas sabemos que a polícia a polícia do Rio pegou ponto 50 no Rio de Janeiro do complexo alemão nessa operação junto com a PRF onde teve neutralizados 25 26 podia ter uma dessa toda semana corretamente é isso aí fala Manoval o Repassoni que é um parceiro que está até assumido aqui do canal mandou aqui o superchat o seguinte questionamento Manoval você está nervoso Manoval um pouco Manoval para de gaguejar Manoval caralho você lê a pergunta faz o fácil você está nervoso o General está te deixando nervoso o cara já falou que vai me botar na água Manoval respira ai entendi eu falo com a água porra Manoval Manoval respira o questionamento dele é o seguinte por que o governo não acaba com o crime organizado com o tráfego será que é tão difícil ai ele mandou aqui abraço mais uma vez parabéns pelo podcast valeu meu irmão abraço olha é difícil acabar com o crime organizado eu diria que é impossível é impossível eu trabalho na segurança pública há muito tempo ai você vai dizer porra então não não vamos reduzir mas todo o país tem a sua máfia em níveis aceitáveis primeiro mundo Itália nós temos a máfia italiana a máfia japonesa a Yakuza a máfia mexicana o cartel não sei de que de Cali o cartel de Sinaloa então o mundo inteiro está sofrendo desse mal porque vocês imaginam o lucro gente você compra eu vou chutar um quilo de cocaína em Tabatinga vamos falar que mil reais sabe quanto sai um quilo de cocaína na Europa cem mil reais qual é o mercado do mundo que vai te dar esse lucro porra é um lucro exorbitante então é difícil você acabar com isso aí é igual o vendedor de CD pirata a grife que é falsificada Adidas Nike a bebida que é falsificada o combustível que é adulterado eu estou numa campanha enorme para a gente criar uma associação contra o mercado ilegal não que eu pense que vai acabar não era diminuir reduzir a níveis aceitáveis se a gente conseguir isso porque hoje está demais ou você está quebrando o cara que paga o imposto então você tem no Saara ali no nosso Rio de Janeiro o cara vendendo ali daí o cara que paga com a loja dele não consegue chegar naquele preço nem vai é o que o presidente do Banco Central falou o mercado chinês vai acabar com a gente porque a China está botando produto aqui mais barato que os nossos então mesmo legalmente a gente tem que fazer uma proteção aumentar o imposto aumentar a taxação os tributos que já são exorbitantes nesse país o que se tributa aqui tanto é que quando nós reduzimos o combustível a gasolina hoje está uma das mais baratas do mundo mas acabar com o crime organizado eu digo que é impossível reduzir sim tendo vontade política tendo as leis mais contundentes eu batalho muito pela lei do devedor quanto mais que é aquele cara que abre uma firma nós estamos aqui é a PLS 284 um projeto de lei que aí ele muda o nome fantasia não paga nada e reabre com outro nome a mesma firma e fica por isso mesmo aquela dívida dele é outro CNPJ então a gente briga por uma legislação mais eficiente por uma repressão mais eficiente desde que os órgãos de segurança públicos sejam bem remunerados bem equipados bem treinados isso é fundamental e que haja uma integração as polícias sejam elas quais tem que se integrar eu não tenho que fazer mistério do que um papatango um aviãozinho pequeno que entrou com droga no Mato Grosso e vai descer em Goiás eu tenho que me comunicar até a força aérea tem que fazer o voo de acompanhamento se for o caso voo de abate para que aquela droga não entre aqui mas o que acontece hoje não a informação é minha eu não passo para ele sigiloso eu não sei a Receita Federal não libera a nota fiscal ninguém faz isso porque todo mundo está desconfiando um do outro o país chegou nesse nível então assim fica difícil acabar com o crime organizado mas reduzir sim é possível e a curto prazo como o senhor falou até países que tem uma postura dura tu pega Tailândia e ainda assim sai brasileiro daqui para levar as coisas para lá Indonésia perfeito era Indonésia que eu queria falar e aí depois com todo respeito a família a família não tem nada a ver com isso pede ajuda da nação ah eu sou brasileiro nato me ajude me salve porra guerrigo tu não sabia que lá tinha pena de morte porra exatamente caralho exatamente Glauber caiaio porra daqui a pouco a galera manda aqui no chat vamos lá eu sou o Faga Galbi porra fala mano o Fábio Monteiro mandou aqui general qual a sua opinião sobre essas ONGs da Amazônia pondo em risco nossa soberania não acho que precisamos ter armas nucleares para defesa caso Estados Unidos e União Europeia no futuro tentem atacar a nossa soberania porra rapidão porra essa pergunta foi excelente irmão só pergunta boa o que eu estou fazendo aqui eu fiquei três horas aqui cansando o general não saiu uma pergunta boa essa da Amazônia o domínio da nuclear é fundamental todos os países que tem a bomba atômica são respeitados acho que são quatro ou cinco só hoje declarados o Brasil assinou o tratado de não proliferação mas pelo submarino nuclear a gente estuda em Aramar o uso do urânio para produzir energia e quem domina o urânio para produção de energia domina o urânio para fazer armas atômicas então nós estamos caminhando caminhando com o uso da energia nuclear pacífica mas isso é importante que se diga e eu concordo com ele mas caso uma grande potência sobre um pretexto ambiental ou indígena queira invadir a Amazônia e declarar uma área de preservação sob o domínio da ONU essa pergunta foi excelente porque lá atrás um luminar do exército brasileiro que por acaso é meu irmão coronel Henrique César Carlos Teófilo desenvolveu uma doutrina chamada doutrina da resistência que ela imagina o que nós vamos atuar como guerrilheiros nós exército brasileiro a potência invadiu tem domínio da telecomunicações tem domínio de tudo mas onde os Estados Unidos venceu a guerrilha Vietnã não Coreia não Iraque não Afeganistão também não teve que sair do Afeganistão por quê? por causa da guerrilha da guerra irregular então nós temos já hoje na Amazônia todo ano fazemos exercícios enterramos material para ver a capacidade de resistir à umidade enterramos suprimentos alimentos medicamentos fazemos exercícios para que nós vamos atuar emboscando essa grande potência fazendo uma guerra de guerrilha para que eles não resistam as intempéries do clima as intempéries das doenças tropicais dos animais silvestres da picada de cobra o americano se apavora quando fala numa picada de cobra o americano se apavora quando a gente leva ele para conhecer o hospital de doenças tropicais em Manaus com a doença da malária de tantas outras doenças que são típicas da Amazônia quando ele vê um caboclo com aquela doença ele fica apavorado aquilo já é uma defesa já é uma dissimulação para que ele não avance no que ele não pode e que ele não vai ganhar porque o nosso o exército está preparado para isso sem dominar a tecnologia nuclear e se precisar com um tempo curto vamos podemos já ter eu acho até que nós já temos muito bom há quem diga que o o grande risco do Brasil não é a Amazônia e sim dominariam Brasília ou dominariam São Paulo faz algum sentido isso? Nenhum Brasília foi muito bem colocada aqui estrategicamente na época o presidente Juscelino Kubitschek como local central para ele chegar aqui muita água ele tem que passar então nós temos uma defesa litoral boa nós temos uma defesa bem distribuída em todo o território aqui nós temos os melhores mísseis antiaéreos então aqui nós construímos na cidade Formosa o nosso forte Santa Bárbara onde está o nosso grupo de defesa do sistema Astros desenvolvido pela Vibraes tecnologia nacional com foguetes que já estão chegando aos 300 quilômetros de alcance e já estamos com a tecnologia de mísseis intercontinentais já estamos na fase final com o teste da barreira do inferno de Natal em que nós podemos atingir outro continente com mísseis fabricados no nosso país então isso é uma tecnologia da Vibraes uma empresa com sede em São José dos Campos e que realmente Brasília é muito bem defendida seria inimaginável alguém atingir o nosso centro do poder aqui muito bom muito bom Mano Valter se você não vibrar com essas duas respostas do general Mano Valter eu não sei mais quando tu vai vibrar porra Mano Valter vibra Mano Valter o Brasil é nosso é pra vibrar então vou pedir pra galera deixar o like que já já a gente vai bater dois mil e vou mandar aqui um superchat Thiago Cuco mandou primeiramente parabéns pelo podcast e equipe fala Glauber a pergunta sobre o general acha o que o general acha sobre a doutrinação na educação que hoje molda a cultura formando revolucionários brasileiros amanhã teremos o general Ribeiro Sul que é um camarada que domina esse tema de educação então volte amanhã também que vai ter um excelente podcast bom eu também tive a minha passagem pela educação como instrutor da academia instrutor da escola de comando estado maior do exército a escola de mais altos estudos militares e como diretor de especialização de ensino hoje a diretoria de educação técnica militar em que todo o nível médio todos os cursos estavam subordinados a mim nos preocupa muito a educação tendo dominada pela uma área contrária aos nossos valores e é isso que nós sempre já falamos aqui várias vezes e que as escolas cívico-militares vieram com esse intuito de tirar da mão dessas pessoas desonestas inescrupulosas o domínio da educação então a gente tem e várias universidades federais inclusive eu participei da indicação de vários reitores na época já não são mais aqueles reitores com formação de esquerda em que pregavam a desobediência a ponderação o uso de droga o aborto a desorganização a pichação nas escolas várias universidades federais já tem agora uma outra orientação que eu acho fundamental várias escolas públicas mas ainda tem muita coisa a fazer porque os governos que nos antecederam mais de 20 anos no poder mobiliaram até o quinto escalão dessas escolas com pessoas descompromissadas com o nosso país que querem sim o domínio da anarquia da bagunça da da corrupção da desorganização da família da do materialismo da falta de religião de tirar o crucifixo de tirar qualquer valor religioso seja ele qual for nós não temos aqui nenhuma preferência mas achamos importante se crer em alguma coisa e não ser materialista como pregam outras doutrinas e isso é fundamental a pergunta tem muito procedimento mas nós estamos caminhando para isso com as escolas cívico-militares aumentando o número de colégios militares também todo nós éramos 12 hoje já somos 14 colégios militares com a fundação Osório com os institutos técnicos de ensino que estão procurando melhorar essa doutrinação que havia nesse país maravilha acabou mano volta ó eu quero privilegiar aqui a pergunta do Eduardo Diniz que é uma pergunta do chat que eu vi aqui deu o print a nossa última pergunta para encerrar nosso podcast hoje é o Eduardo Diniz falou fala igual podcast queria saber a opinião do general com relação são as declarações dos Estados Unidos dizendo que vão monitorar as eleições no Brasil se isso é uma afronta a nossa soberania ou Estados Unidos ou qualquer outro organismo internacional eu diria que é fake total fake os Estados Unidos tem um compromisso com o Brasil nós somos parceiros não só na área militar como na área comercial um depende do outro e não tenho nunca poderei imaginar que eles viessem a troco de nada a fazer esse monitoramento não há solicitação de monitoramento o Tribunal Superior Eleitoral está aceitando que o Exército o Ministério da Defesa vá com sua equipe mantenha sua equipe a Polícia Federal e outros órgãos que estão ajudando na confiança das urnas eletrônicas e eu acho que nenhum país vai ser convidado nós não somos como você diz uma República Tupiniquim nós estávamos conversando antes para aceitar um monitoramento que só existe em países que ainda estão muito primário na democracia nós já atingimos um nível de democracia muito grande de legalidade de obedecer a Constituição de um povo hordeiro a gente viu hoje manifestações sem nenhum problema sem nenhum quebra-quebra é um povo que vai pela democracia que vai votar e que vença o melhor não tem não há necessidade de nenhum país vir se intrometer nas nossas eleições porque não é o caso não solicitamos e eu tenho certeza que os Estados Unidos não vão fazer isso essa notícia é provavelmente veicular isso mas não procede né e não teria nenhum motivo para isso não muito bom rapaziada vibramos mais um dia chegamos aqui demos uma canceira aqui do nosso querido Guilherme Teófilo meu irmão aqui assim porra aqui a gente é vibração total a gente é intenso o podcast é um podcast intenso se o candidato olha lá se o convidado não sair daqui cansado cansado esgotado de tanto falar porque foi fraco né vó é por faltou energia eu não vou deixar eu não vou receber um caveira aqui por um comando de forças especiais PQD lançador na Colômbia por um general de exército e não vou extrair o máximo que a gente possa tirar do senhor todo o conhecimento que foi passado toda a vontade a boa vontade de estar aqui com a gente o respeito ao podcast ao nosso espaço então muito obrigado pelo prestígio pelo carinho com a gente ter participado com a gente aqui nesse dia tão importante pra gente 7 de setembro e já fica o convite aí pra uma nova oportunidade a gente falar de outros temas e tá com a gente aqui nossa casa tá de portas abertas pro senhor e pra todos os colegas das nossas queridas forças armadas beleza meu irmão obrigado Glauber eu que agradeço boa noite a todos que tiveram a paciência de me escutar até esse momento aqui já tarde da noite mas eu também me entusiasmo assim como Glauber eu tenho aquela vibração de tenente posso não ter a idade mais do tenente mas a vibração é toda de tenente e me chamem contem comigo se for pra lutar por uma democracia por um país correto por um país livre de influências nefastas ao nosso país que contraria as nossas ideologias de catolicismo de família de tradição de propriedade de valores eu tô dentro tô junto com vocês e com o mesmo entusiasmo daquele jovem tenente muito bom é isso aí mais um dia de Fala Globo Podcast temos aqui na nossa TV somente a SIG pode te tornar único SIG do Brasil nosso parceiro aqui no canal junto com Estratégia Militar Estratégia Concurso que tá aqui e o Fala Globo já tá caminhando pra um milhão de inscritos então amanhã tem mais um dia de podcast completando a nossa semana especial do nosso bicentenário tá bom? Semana da Independência aqui recebemos ontem o Meia Meia e o nosso querido André Luiz criador da página Canções TFM hoje nosso querido general de exército da reserva Guilherme Teófilo e amanhã o nosso querido general de divisão da reserva Ribeiro solto porra quase que eu falei aqui desculpa meu amigo eu não esqueci é porque eu tô encerrando a câmera tá em mim todo mundo tá me olhando você tá aí eu vou te mandar um beijo mais um dia eu sou o Fala Globo você tá no Fala Globo podcast tamo junto e Fala Globo Fala Globo Legenda Adriana Zanotto